Eu quebrei outro jogo e também zerei ele. Nesse vídeo, eu e os meus homens zeramos o novo LEGO Fortnite. Do absoluto zero, começamos a nossa jornada até chegarmos no final. Conquistamos os melhores itens do jogo e fizemos as nossas jornadas separadas, porque estamos brigados. Tudo isso em um único vídeo. Já se você quiser me apoiar diretamente, usa o code LOCOLO, do jeito que você escreve o meu nome na loja de itens no Fortnite, que me dá uma força muito grande. Então não esquece de já se inscrever e deixar o like para ser notificado primeiro quando eu postar mais LEGO Fortnite aqui no canal. Bom dia, meus homens. Quais são os nossos objetivos nesse vídeo aqui? Ganhar tudo, mano. Ou sobreviver 100 dias no LEGO Knight. A parada é o seguinte. Dessa vez, não somos amigos. Somos inimigos de civilizações diferentes. Cada um vai construir a sua vila e no final, nós vamos cometendo um vivo no outro. Mas a gente tem regras de cavaleiros. Ou seja, cada um vai morar num lugar diferente. Eu não quero ninguém morando comigo. Só que também, a gente não vai cometer pegar coisas uns dos outros, certo? Super certo isso daí, né? Certo, Elliot? Certo. Isso mesmo. Meus amigos, foi um prazer. Mas eu vou pegar aqui a namorada do Rabiolos e ela vai sair comigo primeiro. Ô, 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 ô. Sai, sai, sai. Sai fora, fi. Ô, manga! Ai, falando nisso... Ô, vamos construir um bagulho muito cabuloso junto? Vamos. Uma casa voadora. Mano, até o final desse vídeo eu quero fazer aquele bagulho cabulosão lá, mano. Que é o set de castelo. Que você tem que estar muito upado pra chegar e fazer... Fazer a monarquia aqui nesse mundo, né, mano? Aproveitar que ele só tá o pó da Rabiola. Sim. Pera aí, pera aí. Eu vou avaliar a situação aqui. Eu vou escolher onde eu moro. Caramba, perto do lago é muito bonito. Ih... Ó, na moral, alguém quer trocar milho aí por uma broba? Ó, já começou, já começou. Eu vou capitalizar meus próprios homens, mano, nesse vídeo. Aqui é 100 dias de civilizações no Lego. Colô, Colô, você tá vendo pro meu lado, hein? Ô, magabaga, pô, fica aí, é. Tchau pra você. A gente nasceu do lado de uma savana? Eu percebi isso e eu sei que é perigoso. Então eu vou morar do lado do lago, mano, é isso. Eu vou fazer uma casa na praia. O meu castelo vai ser na praia. O meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Eu vou morar no deserto, velho. Pô, você vai passar calor, mano? Não recomendo. Mano, saiu um lobo do mar. Pô, logo onde eu quero fazer a minha casa, ô, lobo. Relaxa um pouco. Tem que ficar com a mulher aí, vai conversando com a mulher pra não ir liberar os craft. Eu acho que tá com algum de vocês, velho. A mulher não gostou de mim. Tá com o Rubio, certeza. Ele que tem 19 namoradas nesse jogo. Tem que fazer a primeira fogueira. Alguém já fez aí? Não. Vixi, eu já fiz. Eu fiz, mas ela não tá aqui. Achei o local da minha casa. Pô, eu tô aqui perto do Spawn, mano. Se vocês quiserem me visitar aqui, dá um oi. Eu agradeço, no momento eu estou um pouco sozinho. Tá assistindo solitário aí? Nossa, mano, é verdade. Essa é a primeira vez que nós não é os homens juntos, velho. Ô, eu já tô com saudade dos meus homens. Ah, mas tem que fazer 100 de vila, né, mano? Na moral, é muito mais difícil jogar isso aqui sozinho. Quando ele gravou, eu tu vi, né, tava junto, mano. Aí, primeiro casebre. Pelo menos pra eu conseguir fazer craft à noite. Achei uma casinha com um fazendeiro, galera. Vem cá, deixa eu falar com você. Ih, meu amor. Ih, o Rubio trocou de time, mano. Será o Rubio? Chamou o fazendeiro de meu amor. Ô, louco, Maga. Mano, eu já vou mandar aqui, ó. Vai ser o castelo laranja do Logolou. Tome. Cadê meus homens no mapa? Nossa, o Elias tá mó longe, ô, louco. O Elias tá no deserto mesmo. Mano, eu peço assistência. Alguém pode me ajudar com o problema de um lobo aqui? Eu quero construir exatamente de onde ele tá, mano. E ele tá cometendo um vivo em tudo aqui perto. Ô, apareceu o Raptor aqui pra mim também. Mas qual que é o lance, mano? Ah, eu não tenho cama, é verdade. Ô, Raptor, você podia se sacrificar pra aquele lobo, né, meu amigo? Agora eu conquistei a noite, consegui secar minha tocha. Oi, vaca, tudo bom? Deixa eu tentar uma situação aqui. Isso daqui é pra eu conseguir empurrar agora, né? Ué, bagulho. Não, eu perdi uma filha. Opa, não, não. Calma. Segundo o casebre, pra quando eu conseguir fazer uma serraria, que eu nem não tenho recurso. Ah, eu tenho? Eu tenho que fazer uma coisa, peraí. Opa, eu tô vendo alguma coisa, carmes. Meu Deus, eu tô numa missão impossível. Eu tô numa missão impossível. Tá tudo atrás de mim. Eu observo e eu consigo analisar os outros. Perdeu a casa, perdeu a casa, rabiouço. É minha agora. Meu Deus do céu, do nada aparece um homem aqui, velho. Tava lá do outro lado do mundo, veio de helicóptero, meu filho. Eu corri durante a noite inteira, eu fugi de todo mundo. Ô, rabiouço, vamos fazer uma aliança? Você me ensina métodos de coletar itens rapidamente. E eu prometo que eu vou pegar as coisas do Elliot sem ele saber. Bora lá, vem cá. O Elliot tá na calma, eu tinha esquecido ainda. Eu achei que eu tinha saído já. Tu coloca a parede do lado aqui, ó. Esse é o método primário, né? Que você pode simplesmente quebrar e sair detonando tudo. Uou, Maga. Eu encontrei uma lhama. Ih, Rubio, Rubio, para tudo, para tudo. O Elliot, vamos visitar o Elliot. Cadê o Elliot? Nossa, ele descobriu uma alavanca já, mano. O cara tá progredindo demais, eu tenho que conseguir voltar pra casa. Deixa eu testar um método aqui, que esse daqui eu tinha visto no TikTok, mano. Você tem que constituir três bagulho aqui e daí você coloca uma parede. Mas daí ele funciona. Aí você só empurra agora. Ah, uou, coleção de recursos automática? Nossa, eu vou empurrar esse bagulho de volta pra minha casa toda. Vamos, Rubio, me ajuda. Não, me ajuda nada, ô. Nós não é amigo nesse vídeo, esqueci. Tô só pegando aqui, ó. Toma. Não, vai fazer o seu. Para, essa é minha máquina de redstone. Ai, tem um lobo, Rubio. Tem um lobo, tem um lobo. Vai, vai, filho. Vai, é a sua plataforma. É, não. Sai, sai, sai. Vai, vai. Tudo deu errado, tudo deu errado. Não, o Rubio acabou com a minha farm automática. Nossa, eu fui de base. Eu aprendi minha lição. Eu não posso ir lá tentar tapear meus homens. Eu tenho que fazer o meu jogo. Meu escritório é na praia. Eu tô sempre na área. Eu pego todos os recursos no caminho da casa do Rabioff. Pô, esse nosso método 3D aqui, ele quebra aquelas builds que já tem no mapa? Deixa eu ver, porque essas builds têm uns recursos mal aleatórios, né, mano? Ah, não, não quebra, não. Pô, mas o pior é que quando você consegue as ferramentas boas, esse bagulho aqui é meio obsoleto ainda, né? Pô. Isso é um lance de começo de game, pra você não passar tanto tempo, então, lambendo as ferramentas sem nada. Até porque as coisas que você vai usar pra fazer as ferramentas boas depois disso aí não quebra. É, isso daqui é só pra pegar madeira e pedra mesmo. Ai, tem um lobo aqui. Não, 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 não. Lobo, do not look. O legal é que eu tô formando tudo perto da casa do Rubio. Eu tô nem aí. Os recursos dele é meu. Mano, eu acho que eu tô bom de recurso agora. Eu vou esconder meu equipamento de farm aqui no arbusto e voltar pra casa. Agora sim o progresso vai começar. Tome, encerraria. Mano, aqui vai ser o lugar de dormir, boa. Aqui, família, primeiro habitante. Amanhã ela já vai começar a trabalhar. E é assim, pra morar na minha vila tem que trabalhar. Não tem ideia essa, não. Já sei quem eu não vou visitar, rabeu. Aí, já me veio um lugar aqui pra dormir, pra eu começar a setar meu spawn. CV2. Mas já conseguiu uma fazendeira. Tome, farma pra mim. Pra upar minha crafting table, eu preciso começar a enfrentar os repolhos. Eu odeio repolho. Nossa, mano, agora eu tenho que cometer não vivo em lobo e repolho pra continuar upando. Ai, minha filha, trabalha. Trabalha, isso. Ajude a vila. Serviço de recurso. God. Minha vila tá nível 2 já, hein. A minha, pai, tempo. Aí, família, o prêmio vai virar pro nível 2. Eu não posso nem falar com os caras já se gabam, que já tá faz tempo. É, mano, isso aqui é velocismo. Aí, louco, você descobriu o negócio que eu mais queria, hein. Por quê? Propulsor. Eita. Vou fazer baguncinha com esses propulsor. Mano, eu vou procurar uns carcer guida aqui pra eu conseguir fazer a ferramenta de osso. Ah, meu velho, amigo, carcer guida. Que saudade, sentido de ser. Não. Pô, mano, eu sou dark soulzeiro aqui, velho. Aí, o carcer guida, eu dou pra uma picareta. Eu nem craftei uma picareta até agora. Louco, você que se perde aqui, tem que dizer pra esse pirata do lado do lugar que você tá. Aí, eu me viro com eles. Eu tenho que me virar com o lobo agora. Lobo lixo. Primeiro foi de base. Pô, vocês sabiam que o carcer guida podia vir com arco? Sim, eles vêm com arco. Caramba. Eles realmente erguem as carças pra nós, mano. Vem aqui, ó. Pô, na moral, na moral, as coisas tá intensas. Tem um lobo aqui e carças arguidas. Mano, eu não tenho mais ferramenta. Pô, mano, eu vou picaretar esse lobo. Vem cá. Nossa, mas a picareta é muito ruim. Não, cancela. Aí, consegui. Eu só queria pegar um baú, velho. Eu só queria pegar um baú. Os bichos não param de vir. Eu tô sem espada. Help. Help na vida. Help na vida. Não me deu espada, mas tá ótimo. Consegui coisas. Vou voltar pra casa. Mano, eu tirei a X1 com o outro lobo na mão agora. Meu Deus, eu sou o rei desse lago. Quem aparecer aqui vai levar um tome na cabeça. Ô, Rubio, quer fazer uma aliança contra os repolhos? Olha, eu preciso de muito de repolho, velho. Eu também tô precisando. Deixa eu fazer uma casa de ferramenta aqui atrás da casa que eu tenho. Coloca aqui uma roda de fiar tome. Já me veio aqui também meu primeiro amuleto de vida. Isso aqui vai ajudar demais. Então, cada amuleto que você fazer é um coração a mais? Então, como que eu uso aqui agora? Ai, no equipamento. Boa! É, cada amuleto é um coração a mais. Já me veio aquele brabo CV3 pra vir outro boneco pra nós? Mano, é muito bom que nós conseguimos liberar um pro outro, velho. Ó, na moral, a máquina aqui de farm Vinicius XIII. 700 de XP por segundo. 12 níveis no Fortnite. É a melhor coisa pra limpar terreno. Ai, eu quebrei meu CV. Não! Ixi, eu perdi o upgrade? Ah, que meme, mano. Ah, não, eu não perdi não. Ela ainda tá aqui, God. Eu estava prestes a entrar numa crise econômica aqui. Ah lá, mano, só vai ter mulher na minha casa, veio outra mulher. Boa! A Biô assustou a procura de conchas com você. Eu tenho duas espadas e uma missão essa noite. Consegui quatro conchas. Vem cá, repolho. Você não é nada, repolho lixo. Homem. Mano, eu tô tirando o X1 com todo mundo aqui. Lobo e repolho, velho. Mano, isso daqui me parece uma armadilha. Não é armadilha, achei terra. Boa! Semente de framboseira? Ô, maga, eu vou farmar aqui. Olha um boneco! Tu é do bem? Zilda? Zilda? Mano, dois lobos contra dois carcer guia danada de repolho. Ô, louco, o repolho caiu na água, cometeu não vivo. Boa! Ô, velho, se você tiver com escudo, o repolho fica a coisa mais fácil do mundo. Que escudo o quê, Rabioso? Não, eles usam tocha, mano. É só tocha na mão aqui. Pô, na moral, o meu azar pra encontrar repolho tá absurdo. Ô, louco, louco, eu vou roubar recursos da minha área. Não tem repolho perto da minha casa, mano. Deixa eu aqui. Aí, conseguiu o terceiro. Vem cá, lobo lixo. Ah, perdi, 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 perdi. Ô, homem, mais um God. Ih, ô, homem, ali. Ih, 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 ih. Oi, homem, oi, homem, oi, homem. Tudo bom, homem? Homem, saudação de homem, vai. Olha. Travou ela, deixa eu voltar pra minha casa. Ah, eu tenho que conseguir mármore, mano, pra upar a minha vida ainda. Nossa. Aí, eu consegui voltar pra casa, olha os upgrades. E veio aqui uma grelha. Nossa, agora eu consegui começar a cozinhar os bagulhos, God. Bancada nível 2, manga. Tá, agora a gente realmente vai precisar fazer ferramenta. Esse aí é de boas. Me veio o machado da floresta, agora eu vou começar a pegar a raiz. Ó, a única coisa boa da minha vila aqui é que é do lado de uma caverna. Na moral, eu dei muita sorte aqui numa caverna perto da minha casa, porque tem um monte de baú. Olha isso. Ó, na moral, eu tenho um NPC capando aqui, velho. Ele tá cometendo tudo em tudo. Meta desse game é você sempre andar com um boneco junto sempre. É quebrado, velho. Me veio uma picareta nível 2 pra começar a minerar mármore. E uma espada nível 2, porque agora talvez eu tenha que minerar mais coisa e vai ter bicho mais forte. Aí, me veio o segundo amuleto de vida. Ô, tryhard. Vem, tryhard. Vamos pras cavernas de novo, tryhard. Ô, mano, pior que esses NPCs são igualzinhos, os personagens do Fortnite igual, né, mano? O moleque normalmente fica parado, ele fica correndo toda hora e fazendo emote, cada 3 segundos. Mano, agora tudo que me resta é ir pro deserto. Ah, eu tenho que conseguir chapar de mármore. Ah, não, pera aí. Palestra recurva, toma. Na moral, o que eu preciso pra subir de vila? Maízes e tábua. Ah, tá de boa, só que eu tenho que ir em outra caverna, porque essa perto da minha casa já foi the base. Nossa, mano! É muito OP ter um NPC que ser. Meu Deus. Uou. Eita, vocês escutaram? O que foi isso, mano? Ô, não foi perto de mim, não, mano. Não, por favor. Sabe o que seria bom, mano, se esses NPCs tivessem inventário e eu pudesse colocar coisa nele? Aê, Rabiosso, valeu por upar o CV. Boa. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Nove corações de vida e nove de defesa, porra. Ô, louco, você conseguiu outro? É, você pode fazer os mesmos e juntar eles. Sério? Ô, louco, é bom demais. Trocamos de esquema o Logolô mesmo. Pois, o quebrador de pedra é muito grande, vou deixar ele fora de casa. Me vê aquele CV4, tome. Mano, me vê mais três aqui do amuleto de vidro, porque o Rabiosso ensinou que dá pra você colocar vários. Agora eu tô com quanta vida aqui? Meu Deus, Heliot. Mano, é muita coisa. Eu coloquei três do Tier Verde. Tô com um milhão de vida agora. Ô, Heliot, quer realizar um comércio? Eu tenho um amuleto do Tier Verde aqui, cê quer? O que cê quer nele? Eu quero raízes. 30 raízes por um amuleto verde, cê quer? Putz, pior que 30 foi... Eu peguei 60 aqui, vai, peraí. Ô, pega mais. Ô, namoral, parece que lá pro lado da casa do Rabiosso... Ô, Miausco, oi, Miausco, tudo bom? Ah, Heliot, eu já vou realizar comércio com você, peraí. Beleza. Bagulho de parte de casa aqui. Ô, Heliot, vamos realizar a troca. A luz da noite, manda aí as 30 raízes. Comércio. Muito obrigado, Heliotização dos Recursos Naturais. E aqui, ó, de presente também pra você. O branquinho aqui, God. Na moral, o que eu tenho que fazer agora é upar minha bancada de trabalho pra eu conseguir o próximo tier de ferramenta. Um deserto, Heliot. Mano, eu vou tentar ir no deserto sem conseguir os bagulhos da fruta neve. Eu acho que dá se eu ficar na beiradinha. Esse daqui é um lobo normal, não é da neve, não. Areia, quer dizer. Mano, tem um bicho invisível, velho. Ah, é uma aranhinha. Eu tô escutando outro. Nossa, eu tô ficando doido. Ô, Repolho da Areia é forte, Heliot. Ô, Repolho da Areia é forte. Pega um NPC, mano. Nossa, a minha NPC foi de base, mano. E agora? Caramba, que dó dela, velho. Olha, eu tenho um bauzão boa. Fruta neve é God. Quero. Ah, não, o NPC voltou. Ela volta depois de um tempo. Mas ela não deve estar muito feliz. Pô, dá pra gente andar safe aqui no deserto, mano. Eu não tô tomando dano, não. Eu achei que precisava... Ah, separa você as cavernas do deserto que precisa de frutinha. Tem escorpião também, toma cuidado. Ó, na moral, eu preciso começar a farmar os bagulhos lá, as frutas especial pra entrar nas outras cavernas. Ah, entendi, Heliot. Essa primeira beiradinha aqui, você não toma dano de calor, mas depois você começa a tomar. Mais dentro do deserto, você entra mais, você precisa de coisa. Pô, o problema do repolho do deserto é que você nunca encontra uma. Eles são meio fortes. Tome. Aí, God, agora eu só preciso encontrar os lobos do deserto. Ah, achei um lobo. Boa. Vem, lobo lixo. Aê, manda a garra pra nós. Olha, briga entre repolhos. Não sabia que era possível. Nossa, Heliot, encontrei um monte de homens aqui no deserto. Vou dar o join neles. Ah, eles dropam pólvora, eita. E aqui a gente tem semente de pimenta, não preciso. Pô, na moral, Heliot, toma muito cuidado, o lobo é muito forte, tá? Era só seis presas do lobo. Aham. Tome, vamos voltar pra casa, então vamos fazer um upgrade bom pra nós. Tome, lobo lixo. Eu encontrei um bagulho aqui, escama bruta de areia, eu acho que é do bichão gigante. Se eu não me engano, quando os bagulhos caem na água, eles cometem não vivo, mano. Eles dropam as coisas. Aconteceu com o repolho já comigo. Nossa, e de noite no deserto você fica com frio, Heliot. Meu Deus, deixa eu voltar pra casa. Ô, um lobo lixo foi, um lobo lixo foi, o outro tá aqui. Mano, eu e essa NPC somos imparados. Ela tá com uma picaria, tem vez uma espada, mas tá gordo. Dois lobos ao mesmo tempo. Ah, não, minha espada acabou, mais um lobo. Eu não posso ignorar eles, eu não posso. Finalmente de volta em casa. Upgrades, upgrades. Ah, eu tenho que construir mais coisa pra melhorar a avaliação. Eu já queria subir pra você ver sim. Mano, fica nascendo umas árvores aqui na boca da minha casa. Tô começando a não gostar disso. Por enquanto eu tô no modo simplão, vou construir outro casebrão aqui, só pra conseguir colocar mais crepe. E eu vou ter que farmar mais madeira também pra eu conseguir fazer mais construção. Passando o carro nas coisas que ele atirava. Manda um upgrade aqui na nossa bancada. Tome. E agora, craft dos itens raros, eu preciso de garra de areia. Caramba, que boa. Boa, boa. E esse daqui é só âmbar, God. Muda o cortador de pedra pra cá. E tome, já dá pra o papo sim de Vila 5. Muito bom. Mano, e você não quer morar comigo aqui, hamburgão? Mora, God. Esse daqui é o começo da primeira casa que eu quero construir. Meio que pensando na vila, tá ligado? Esse daqui é o comecinho de tudo, vai ser uma sala de armazenamento. No meio da construção nasceu um arco-íris aqui, meio perto, eu acho. E tome a primeira casona bonita. Olha só, essa vai ser a sala de armazenamento. Agora eu tenho que tirar tudo dali e colocar aqui agora. Mano, como que eu coloco tocha na parede? Ela não fica, ela fica só no chão. Vai ter que ficar no chão mesmo, então. Vai ali no canto. E aqui do lado da casa, eu já vou começar uma farm da plantinha de neve. Pra eu conseguir ir pro deserto melhor. Sala de baú organizada, tome. Mano, e me parece que a primeira coisa que eu preciso é esse âmbar lapidado. Isso daqui eu encontro lá no deserto pra fazer o machado. E com o machado, eu vou precisar da vara da madeira. Essa daqui eu pego no deserto. As garras tá safe porque eu já tenho. Eu tenho que ir lá então pegar a âmbar primeiro. Ah, a fruta-neve ficou pronta, muito gode. Eu vou conseguir fazer um milkshake agora pra ir no deserto. Você tem que encontrar a vaca. E o tio aqui tá indo pro deserto, mas aqui a gente consegue fruta-neve. Deixa eu pegar só um pouco. Pra depois, quando eu voltar aqui no frio, aí sim, aqui isso daqui vai valer bastante a pena. Mas eu tenho que ir pro deserto, só deixa eu pegar um pouquinho aqui, senão eu vou tomar dano. E as vacas tão em extinção, eu só quero fazer um milkshake. Colego, sorte uma vaca pra nós aí. Olha só um bolo do burger. Obrigado. Dá pra quebrar isso daqui? Acho que dá. Elliot, você tem um leitinho pra mim? Tá pegando esse bolo agora. Tem três. Obrigado pelo leitinho, Elliot. Eu te pago daqui a pouco. Aí, agora você vai fazer um milkshake de fruta-neve, que eu vou adorar mais tempo no deserto. Ah, agora eu nasci vaca aqui do lado de casa? Se a minha intuição estiver certa, isso daqui é âmbar, não é mesmo? Aí, o negócio amarelo é âmbar, boa. Pô, a máquina de farm, será que ela funciona aqui, mano? É porque tem uma madeira do deserto que é cacto. Você tem que quebrar ela. Vamos ver se a máquina de farm funciona. Ah, não. Tem que ser no machadão. É só pra madeira básica, então, que ela funciona. Me vê um cortador de gemas que a gente precisa começar a processar o âmbar. Manda um machadinho azul pra nós, God. Aí, a madeira flexível que você precisa pro tiro azul das coisas que você tem que fazer, você consegue aqui, ó. Nos cactos. Madeira macia. Flexível é inglês. Ô, tá caindo raio na minha cabeça. Ele, ô. Deixa eu tentar uma coisa. Se eu jogar esse bagulho ali, ele coleta a madeira pra mim. Nossa! Coletei um monte, mano. Na moral, as estruturas é o melhor jeito de você farmar cactos, mano. Você pega o barril e taca no monte que tiver ali. Eu vou detonar esse machado azul aqui que eu consegui. Tudo no bagulho só pra eu conseguir um monte de madeira. Não tem que voltar aqui mais. Missão de reconhecimento numa caverna no deserto. O que tem aqui dentro? Nossa! Tem obsidiana, lava. Meu Deus do céu. Caramba! E é muito quente. Mano, como que a gente sobrevive aqui? Zamboesa. Eita, bicho. Heliot, o bagulho aqui é sério, mano. Deixa eu sair. Eu tô muito quente. Tem que voltar pra casa. A gente liberou a próxima espada? Ainda não, mano. Ô, louco. Já liberamos o escudo e a muleta aqui. Os verdes, os azuis, mas a espada não. Ah, Heliot, eu saquei como que a gente vai viver naquelas cavernas. A gente vai precisar do suco. E também tem um amuleto que a gente faz que aumenta a nossa resistência ao calor. Aqui, ó. Esse amuleto aqui, ele permite a gente aguentar mais calor. Aí, isso junto com aquele suco que nós tem, a gente vai conseguir viver naquelas cavernas. E ver uma picareta verde. Ô, meus villagers tão chorando aqui, velho. Ué. Ih... Vai chorar, hein? Eu queria upar pro meu CV6. Só que pra isso, eu tenho que construir mais coisas. É só pegar madeira. É safe. Só que eu preciso de bastante raízes. Mano, todo mundo tá na sofrida de raízes aqui. Porque as cavernas que a gente controla é tudo pequeno. Eu vou andar até eu encontrar uma caverna grande. Mano, eu vou começar a procurar as cavernas pro lado que o Rabioso tá morando. Certeza que lá vai ter as cavernas grandes. Aí, encontrei uma caverna não explorada, boa. A minha vida é pegar todas as raízes daqui. Eu acho que eu vou ter que acabar vendendo pra vocês essas raízes, mano. Semente de adrena fruta? É uma fruta de adrenalina. Ah, vou pegar. Mano, eu vou formar tudo nesse jogo, velho. Pior que raiz, você minera, minera, minera. E não tem nada ainda, tá ligado? Demora pra caramba. Eu vim atrás de raiz, eu tô encontrando semente de todas as coisas aqui, mano. Eu vou fazer uma mega farm. Não, Eliott, eu não segui seu conselho. Eu tentei fazer o bagulho ali pra restaurar a durabilidade das minhas ferramentas. Eu perdi elas no chão. Nossa, foi tapeado, Eliott. Nossa, real, eu perdi meus negócios. Eu tô agachado e tá sumido. Uau, vou ter que voltar pra casa. Eu perdi um machado bom ainda. Pelo menos eu consegui bastante raiz. Aprendi minha lição sem usar o bug de reparar a ferramenta. Pô, e não é que minha civilização tá começando a ficar bonitinha aqui, mano? No louco. Pô, na moral, acho que uma das melhores coisas pra você plantar é milho. Porque daí... Ah, não, você tem que colocar semente de novo. Podre. Fruta de neve é boa. É, a fruta de neve é uma das melhores, então. Milho é podre. Tem que colocar de novo. Me veio um machado novo que eu perdi. E uma espada, que eu aprendi que eu nunca mais tenho que usar o bug. Eu só vou precisar construir mais coisa pra aumentar o nível da minha vila. Porque aquela build ali que eu fiz não conta. Essa casa é enorme porque eu coloquei ela do lado de fora. Mas nada me impede de utilizar o outro bug. Eu acho que os caras, mano... Porque já faz uma semana que o bagulho lançou, tá ligado? Eles não corrigiram até agora. Então eu acho que é de propósito. Porque eles sabem que precisa de muita madeira. Mano, pior que eu tenho minhas dúvidas. Se isso daqui realmente é mais rápido que você usar o machadinho. Só que realmente só estamos usando por causa da durabilidade do negócio. Mano, eu tô até vendo o tanto que nós vai ter que farmar pra construir um castelo aqui, Eliott. E a gente ainda nem liberou a craft dele, tá ligado? O realzão lá. Imagina o tanto de mármore que ele vai precisar. É, Eliott. 300 madeira tá bom pra fazer uma velhinha? Tá ótimo. Eu acho que eu vou fazer casinha de NPC, mano. Esse inventário aqui eu acho que eu consigo fazer pelo menos umas três casas. Se liga, eu vou mandar um monte de galpão de tronco. Onde os caras vão morar. Nossa, é barato. É 40 reais só, Eliott. Eu falei. Nossa. Os caras vão morar em estilo. Cada um vai ter um. O nosso sistema de armazenamento tá ali. Então eu vou fazer aqui, ó. De costas pra nossa casa. Vamos ficar aqui. Bom, uma coisa boa é que esse chalézinho aqui você consegue construir ele sem ter que fazer escada, mano. Aí, quatro chalézão. Muito gode. Agora os bonecos podem sair daquele lugar fedido que eles moram. Só que a gente também tá aqui nível CV6. Mano, o que que precisa pro CV7? É vara de raiz e chapa de mármore. Eu já posso fazer. Eu só tenho que construir mais galpão. Nós liberou de construção aqui. Ah, é as coisas do parque agradável, mano. Que legal. Pô, tem uma garagem boa pra colocar os negócios de craft. Deixa eu colocar a casinha de cada caboclo aqui que daí eu vou mudar a cama deles. E não pode esquecer também de mudar o spawn deles. Você tem que entrar, clicar e selecionar. Se não, não muda não. Aqui os negócios de iluminação que eu queria. Mas precisa tudo de núcleo brilhante, mano. Como consegue isso? Eu vou fazer até uma decoraçãozinha aqui na casa dos caras, mano. Que eles tão merecendo. Eles tão trabalhando demais pra mim. Olha só que vida boa. Os caras tem até uma banquetinha pra sentar na frente da casa deles. Uma fogueira e uns bancos. Os caras tão vivendo muito bem agora. Melhor que eu. Agora eu posso quebrar esse lugar feio que esses caras moram. Mano, e eu queria substituir esse negócio horroroso aqui que eu tenho de craft por um negócio mais bonito. Pra fazer isso, eu quero fazer um negócio do parque agradável. Como que não é fácil? Ih, é caro, precisa de granito. Mas eu acho que eu tenho. Como a nossa casa tá aqui embaixo e ela é o sistema de armazenamento, eu posso ou fazer aqui em cima ou ali. Eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Ele ir atrás dele, eu faço uma plantação enorme. Aqui é o lugar perfeito. Ah, mas eu tenho que pular pra entrar. Não, aqui é o lugar perfeito. Eu não quero pular pra entrar nesse negócio. Nova ideia, eu vou fazer do lado do chalé. Eu espero que eles não ficarem acostumados, sem barulho, que eu vou ficar perturbando eles toda hora. Mais uma casa completa. Essa daqui vai ser pra eu colocar a minha estação de craft. Tô três, como que você vai trocar ela de lugar? Então, eu espero que eu quebre aqui e ele me dê o material pra eu construir ela novamente, mano. Porque dá trabalho. Então, se eu perder um pouco de material, dependendo... Nossa. Ah, não, ele droppa exatamente o que precisa. Tá safe. Boa, safe. Mano, que dependendo do bagulho aqui que você perder, é uma dorzinha você conseguir de volta. Nossa, as coisas do deserto desmilita. A única coisa que tá me preocupando é essa mesa de trabalho aqui, mano. Se eu quebrar, ela vai voltar no nível que tá, porque é chato de upar esse negócio. Não, ela volta no nível 1, Hélio. Putz. Ah, mas parece que dropa os material pra upar. Ah, então tá safe, tá safe. A lá de volta é como era antes, God. Essa é a minha parte favorita agora, mano. Quebrar todos os negócios que eu já fiz. Já dentro da minha casa, que é o sistema de armazenamento, eu vou colocar os negócios de cozinhar, porque tá perto também da fazenda. Agora a nossa vila tá tomando uma forma boa. Meu Deus, eu tava vendo a progressão pra gente conseguir a espada azul, que é absurdo. A gente tem que conseguir fazer muita coisa no deserto. Ainda bem que agora com a minha nova skin, eu tô preparado. Antes de tudo, eu gostaria de outra picareta, que a gente vai ter que usar bastante ela agora. Você me segue, minha filha, e eu vou te dar uma espada. E agora vamos pra uma caverna do deserto, que é lá que a gente vai encontrar os materiais que a gente precisa. Deixa eu perturbar o Hélio aqui. Você precisa do amuleto e também do bebida aqui de suco gelado, pra você conseguir entrar na caverna de fogo. Agora aqui eu tenho que minerar cobre e núcleo brilhante, mano. Cadê? Acho que aquilo ali é cobre. Ah, isso daqui, ó, é núcleo brilhante. Pega tudo. Ai! A lava só causa dano, ela não comete, não vive, não sei. Só perde um pouco de vida. Aí, agora a gente consegue mexer com o metal, God demais. Cama bruta, caramba, é muito bom isso aqui. Deixa eu farmar bastante, porque é esse bagulho aqui que a gente vai precisar. Eita, tá vindo um esqueleto aqui. Ah, daí esse bagulho aqui é diferente, que é meio verde, é tipo Minecraft. Esse daqui é cobre, ó. É isso daqui que eu vou precisar pra fazer a próxima espada também. Mano, pior que eu já tô meio lotado de cobre aqui, eu só preciso encontrar obsidiana agora. Ó, na moral, esses esqueletinhos aqui, um capacete, não dá pra brincar não, mano. Os caras são muito fortes. Tem uns esqueletos que não dá, velho. Eles dão quatro corações de dano. Mano, o NPC leva três tapas do bagulho. Nossa, e o bicho me acerta. Ah, não, para, velho. Núcleo Explosivo God, eu preciso disso. Imagina a Mith, uma H. Essência de dano raro. Bloqueamos ali, você viu? Mas verdade, deve ser encantamento. Aí, agora eu preciso liberar mais núcleo brilhante. Esse daqui faz tochinha pras casas também. Ah, esse daqui é o boneco do núcleo explosivo. Ah, meu Deus. Vai, vai, NPC. Vai, NPC, como é que a gente não vive nele? Boa. Ele é o repolho aqui da caverna. God. Que bagulho vermelho aqui dá pra eu minerar? Dá. É obsidiana? O que é isso? Rubi lapidado. Rubi bruto. Mano, deixa eu fazer um teste. Acho que isso daqui funciona no Rubi também. Ah, não. Consegue a picareta. Mano, eu tô na profundeza das cavernas e não tô encontrando nada de obsidiana. Não é isso daqui. Isso daqui é uma pedra normal. Opa, mais um roly poly. Meu Deus, ele tá jogando tudo no cara, mano. Coitado. Era três núcleos pra fazer o bagulho. God, agora eu só preciso encontrar obsidiana. Eu tô começando a achar que obsidiana é nas cavernas de neve. Será? Mano, eu tô começando, hein. Mais uma escama de brutas aqui vai ajudar demais. Boa. E mais de TNT, mano. Nossa, dinamite não minera os bagulho, mano. Que lixo. Ah, acho que é contra obsidiana, contra obsidiana, contra obsidiana. Minecraft me ensinou o que é obsidiana. Igualzinho no Minecraft. Aí, consegui o obsidiana que eu precisava. Eu vou detonar agora minha picareta em núcleo brilhante. Porque faz tocha. Eu quero fazer tocha. Eu aprendi a minha lição ou não? Eu vou tentar quebrar aqui o baú pra conseguir o bagulho. Ah, não. Não dá porque eu preciso quebrar com a picareta. Ai, lixo. Não aprendi a minha lição. Vou detonar o bug de novo que me tapeou mais cedo. Não, apareceu um monte de esqueleto aqui. Tudo junto, meu Deus. Eu tô indo debazer. Eu vou debazer. Não, 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 não. Agora sim, minha picareta quebrou. Tenho que dar o pé daqui. Aqui é saída. Sabia, demorei. Mas encontrei. O gnomo vence novamente. Na moral, eu tenho que começar uma plantação. Porque a minha situação de comida tá sofrida, velho. Nossa, é 35 chapas de obsidiana que eu consegui. 28. Ah, eu achei que tava... Vou ter que voltar pro lugar de onde eu vim. Pelo menos agora eu sei o que esperar. Então eu consigo me preparar melhor. Aí, liberamos o amuleto da chama interior. Ele dá resistência a baixa temperatura. Quando a gente for na caverna de gelo, a gente tem que fazer ele. Na moral, agora eu tô muito tunado. Eu tenho o suco grupo que regenera a vida. O suco pra ficar gelado. E também o suco que me dá velocidade. Nossa, agora ninguém me arranca daquela caverna até conseguir todo obsidiano que eu preciso. Nossa, nem ferrando que aquilo ali é obsidiano e eu não vi. Eu só vi agora quando entrei de novo. Meu Deus. Eu preciso de madeira. Tive que fazer parkour pra chegar aqui. Meu Deus, quanto minério. Ainda bem que eu tenho mais uma picareta sobrando aqui. Mano, agora eu acho que eu consegui o suficiente. Eu tenho que sair antes que acabe o meu suco. Porque eu acho que eu não tenho mais nada pra sobreviver aqui dentro. E o caminho de volta também é bem, bem longo. Eu acho que eu consigo fazer suave. A doce liberdade do homem que tem um bilhão de obsidiano. Agora sim tá na hora da gente fazer uns upgrades. Coloca 30 aqui pra fazer. A gente precisa de 35 pra fazer o negócio que vai derreter as barras. Lapida mais um bilhão de rubi. O quê? Teu totem da imortalidade no Minecraft? Nem. Nossa, mas é muito difícil de fazer. Deixa eu fazer umas luzes aqui também pro lugar que tá tudo muito mal iluminado. Na frente das casinhas também precisa de luz pra eu ver os caras à noite, né? Não pode esquecer na parte de dentro da casa deles. A casa, sistema de armazenamento aqui também pode ter luzinha. Mano, tamo ficando muito chique. Enquanto eu espero os itens ficarem prontos pra eu craftar, dá pra eu construir mais uma casinha aqui. Aí, consegui todos os materiais pra fazer aqui a minha fundição de metal. Isso daqui me permite derreter cobre. Precisa de núcleo brilhante e barra de cobre. Tá certo, gente? Entende tudo. Aí, agora sim consegui uma espada longa. Nossa, mano. Era tudo isso daqui que eu fiz só pra conseguir a espada e dar mais dano. Agora o bom é que eu já tô quase tudo aqui pra conseguir upar a minha bancada de criação. Nossa, esse amuleto é OP. 10 escama de bruto, 10 âmbar. Ah, não. É bem safe de conseguir, na verdade, ele. Ele concede regeneração ao longo do tempo. Hum, quero fazer. Vamos upar o centro de vila pro nível 7. E pro próximo, eu acho que eu já tenho tudo, mano. Eu tô bem próximo aqui. Deixa eu fazer então o centro de vila, que eu acho que isso daqui vai me liberar mais build pra gente. É melhor. E também porque eu já tenho tudo. Me vê a tão sonhada espada azul. Mais uma picareta pra eu minerar âmbar, que eu não tenho em casa. Eu vou ter que ir lá pra upar meu centro de vila. Porque o meu score já tá ali pra chegar no nível 8, tá ligado? Ali em cima daquela barrinha dourada. Aquilo ali significa que eu já posso upar. Eu já tenho decoração suficiente. Agora eu só preciso dos itens. Agora sim cheguei aqui. Deixa eu pegar pra upar meu centro de vila. Veja o meu upgrade do centro de vila. 8 magas. Uh, ele melhorou pra gente uma casona agora de dois andares. Boa. Mais um monte de outra decoração. Olha, tem um vaso. Mais uma moradora pra minha vila. Betv. E já começa a trabalhar também, minha filha. Agora, pra esse upgrade aqui, já deixa eu começar a trabalhar. Eu só preciso fazer as chapas de obsidiana aqui. As escamas de bruto, eu encontrei elas em baú. Então tá safe. Eu tenho três até. Deixa eu fazer um upgrade também na nossa fazenda. Ficou pronto nossa chapa de obsidiana. A gente vem aqui e upa pra última bancada de trabalho, se eu não me engano. Essa daqui é épica, roxa. Porque ainda não tem coisa lendária. Ah lá, não tem como upar mais. Essa daqui é a última já. Um machado, eu preciso aqui, ó. De vara de raiz e barra de cobre. Tá safe, eu já tenho. Já a picareta, eu vou precisar pegar a vara de pinhal gélido. Eu tenho que ir pro gelo agora. Ah, eu vou fazer aquele totem que me esquenta. Esse daqui, chama interior. Mas eu não tenho núcleo explosivo. Esse negócio aqui é muitíssimo raro de se encontrar. Eu vou então com pimenta na mão conseguir. Porque eu consigo craftar esse machado aqui já. Eu vou fazer ele. Adeus machado azul. O machado roxo é o meu novo melhor amigo. Inclusive, esse daqui é o melhor do game já. Que a gente ainda não tem nessa atualização que estamos jogando. Os itens lendários. Que eu acho que vão adicionar no futuro, com certeza. Oi, Elliot. Tudo bom, Elliot? Bom. O Elliot que tá visitando minha base. Vamos fazer uma missão? Vamos. Porque eu tenho uma missão pra você. Você tem umas ferramentas véias aqui? Lendo na base, Léo, acho. É porque é o seguinte. Na verdade, nós tá jogando junto, mas nós meio que não tá, tá ligado? Como cada um aqui tá fazendo a sua civilização, a gente tá jogando na hora que dá. E nós tá jogando muito mais com o rabioso. Então eu quero dar um presente pro rabioso. Boa ideia. Mas a sacada é. A gente não vai falar que o presente é pro rabioso. E olha o bicho que veio aqui pra minha vila, mano. A tigresa. Tigresa. De trabalho dele, tá ligado? Então eu quero deixar lá num lugar meio escondido. Você vai comigo? Dois homens indo pra base do rabioso fazer uma doação de itens. Vou fazer um reconhecimento na base dele primeiro. Ver se ele merece. É, vai. Vai que ele ficou de madrugada aqui, né? Não sabe. Aí chega lá e ele tá com a arma roxa lá. Então, porque o Rubio, pra quem não tá ligado, ele é um cara que ele vive a vida ao contrário. Ele vive de noite e ele não vive de dia. Aí vai que nós chegamos lá e o cara tá motunado. Ô, o rabioso tá upado, mano. Ele já tá quase no CV5. Deixa eu bizoiar aqui. Cadê aquele miausco dele que fica zanzando pra lá e pra cá? Ô, ô. O rabioso não tá de brincadeira não, mano. Nós achou que ele tava lixão. Ele tá bom? O rabioso jogou de noite, velho. O cara tá jogando quando nós tá em off, mano. Eu vou... Deixa eu... Me ajuda ele a achar um lugar pra esconder um baú aqui. Ah, tem uma moitinha aqui, mano. Se liga. Baú pequeno. Ah, eu não tenho tábua. Cadê a serraleria do rabioso? Mano, se o rabioso perceber que tem um bagulho aqui na moita dele... Ah, não dá pra colocar na moita, mano. Eu vou colocar atrás da moita. Aqui, ó. Metade dentro da moita. Eu vou deixar duas ferramentas azul pra ele. Se ele não perceber, o problema é dele. Eu vou vir aqui depois. Vou cobrar pedaço por ter deixado esse bagulho aí. Vamos lá agora que nós vai upar, mano. Eu tenho que começar a mexer com os bagulhos de gelo e eu preciso de um amuleto de fogo agora. Na casa do Logolou, ó. Mano, eu já tô com uma full vilinha agora. Enquanto eu voltava pra casa, tem que parar aqui na vila do Logolou de novo a vila dele lá, do homem. Você viu a presença VIP na vila aqui? Tem uma presença VIP na vila, né? Aqui, ó. Uma presença VIP, catigresa. Aumenta a resistência a baixas temperaturas. Fio de lã, eu tenho núcleo brilhante. Eu tenho rubi, eu tenho. Só falta o núcleo explosivo. Helioti, vamos para a caverna. Nossa, mano. Pô, na moral, essa skin aqui é mais errada do que eu achei que seria, velho. Ô, Baú, me dá um núcleo explosivo aí. Núcleo explosivo. Não, mas tem semente. Eu vou fazer uma mega farm depois. Mais sementes, God, pra minha plantação. Pô, na moral, eu acabei de fazer a espada aqui. Azul e o bagulho já tá acabando. Agora o que eu preciso é aquele repolho. Não esses esqueletos. O repolho aqui, que tem uma bomba na cabeça, que ele dropa o núcleo explosivo. E ele é bem mais raro que o normal. Mano, tá nascendo até areia aqui, mas nada do bagulho que eu preciso. Ah, aqui um. Boa. Eu vi que parece que tem como tu usar picareta nele, que daí ele toma mais dano também. Vai, filho. Isso, dropou o núcleo. Boa. Mano, e o bichinho aqui do núcleo explosivo é bem raro, velho. Bem, bem raro. Ó, núcleo brilhante. Boa, dois. Só falta mais um agora. Ah, não. Nasceu o roly pole errado. Era pra nascer... Não era pra nascer esse. Era pra nascer o que tem núcleo brilhante. Aqui é o bicho que eu queria. Isso, último, último. Não trola, não trola. Ô, esqueletinho. Não trola, esqueletinho. Não trola, esqueletinho. Boa, consegui os três. Vou fazer o meu amuleto. Eu entrei por um buraco da caverna e eu saí por outro, mano. Que legal. A caverna tinha dois buracos. Olha só o rabioso na vila dele. Ih, olha só o que que tá aqui perto daquela do rabioso. Cadê o moço? Cadê o moço? Toma cuidado, hein. Eu vou sair do arboço. Ó o homem escondido aqui, velho. Ó, que nome, mano. Tá, daí, Raul. Tá, daí, Raul. Daí, Raul ou um presente misterioso? É, Raul ou um presente misterioso? É você que tem que trazer o presente, fi. É você que tem que trazer o presente. Então, você é burro? Foi o que ele perguntou? Não. Pareceu em casa ontem com aquela... Ela que gosta de cavalo e tal. Ela fala, lá de onde eu venho, eu gosto bastante de andar de cavalo. Pena que aqui ainda não tem. Ela fala, ainda. Uou. Na real, tá precisando de umas montarias hard, né, mano? Nossa. Uns bons 60% da gameplay desse jogo aqui. Você fica andando de um lado pro outro. Ah, que não vai na minha casa. Não, não quebre, não quebre. Ah, eu vou pra dentro de casa, eu vou pra dentro de casa. Eu não quero tomar na gaba. Mano, o que que os caras querem quebrar minha casa? Pare. Pare, eu sou só um gnome, eu vou trocar de skin. Eu juro, eu paro de usar essa skin aqui. Manda a braba e me faz o amuleto da chama interior. Isso daqui vai me dar um pouco mais de calor quando eu estiver no bioma frio. Eu espero não ter que ficar comendo pimenta toda hora. Eu posso equipar ele? Mas eu acho que agora, se eu for no deserto, eu vou ser meio tapeado. Ah, não, tá sem, filho. Eu posso ir no deserto. Boa. Ai, 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 não. Vai cair no chefe, carnudo. Mano, eu tô nem... Tá no meio da tempestade de raio. O gnome maluco aqui vai sair num bagulhão mesmo. Preciso do pinhal gelado. Ah, eu já tô com frio. Eu tô com frio mesmo com o meu bagulho, mano. E se eu tirar o da frieza aqui? Eu continuo com frio, mano. Eu tenho que comer pimenta. Que sacanagem. Come a pimenta. Eu ainda tô com frio? Mano, será que é porque tá chovendo? Não pode ser. Fala lá, vai, meu filho. Não toma dano de frio, por favor. Eu tô tomando dano de frio. O gnome aqui tá tremendo. Mano, eu vou ter que tancar uns hits aqui de frio. Até eu conseguir fazer o bagulho certo. Deixa eu pelo menos pegar aqui a madeira, mano. Nossa, tem um bruto de gelo. Eu vou ter que ir para o outro lado. Mano, agora eu tô tancando de boa aqui. O bagulho é o suficiente já, então. Eu vou tentar entrar numa caverna depois pra ver se eu congelo, mano. Mas agora que eu percebi, mano, eu tô minerando o spruz aqui do Minecraft. Mano, tem vaca da neve. Que legal. Oi, vaca. Você dá leite também? Ela dá aqui boazinha. Lobo da neve, família. Lobo da neve. Tô com medo do dano que ele vai me dar. Que que é isso? Caramba, uma aranha de neve desmontou a minha caçadora aqui, coitada. Nossa, agora eu tô com medo também, ô. Tome. Ai, só dropou seda. Oi, vaca. Oi, The Base, o primeiro lobo. Mano, eu queria encontrar só umas cavernas e mais uns lobinhos aqui pra eu dar anão vivo nele. Porque é certeza que eu vou usar a garra pra fazer a espada. Ah, eu acho que é o hambúrguer apimentado que dá resistência ao calor, não é? Agora que eu tô esperando pra pensar, porque não tem o suco aqui do frio. Deve ser o hambúrguer apimentado. Olha o rolador da neve. Nossa, deve ser um hit desse aqui se ele me pega. Aí, casca congelada, concha boa. Pô, só que a melhor coisa de ter um NPC é que ele ajuda a dar stunlock nos bichos, mano. Quando os dois estão tocando ao mesmo tempo, o bicho não consegue reagir. Mano, acho que eu tô safe. Vou voltar pra casa já, que eu já consigo fazer a próxima picareta. E vem aqui a picareta roxa, tom. Ah, é o hambúrguer realmente, mano, que faz o bagulho aqui evoluído. Que ele dá 10 minutos. Precisa de carne crua, pimenta e farinha. Ah, tá safezão. Eu só tenho que plantar trigo. Trigo eu tinha encontrado nos baús. Carne, se eu não me engano, eu tô cozinhando tudo pra eu ir comer. Então, isso eu fui tapeado por mim mesmo. Mas tá safe, tem bastante lobo. Moedor de grãos. Ah, moedor de grãos é baratão, mano. Eu só preciso de três conchas. Alguém tem três conchas normal? Querem fazer comércio? Eu tenho sete de areia, Rabiou. Deixa eu ver se eu tenho concha normal. Ah, não, eu tenho. Não preciso fazer comércio. Mas eu tenho nove de areia, se você quiser, mano. Eu tenho interesse em raízes. Nossa, eu preciso de 20 raízes? Mano, que jogo... Eu vou ter que minerar pra fazer um hambúrguer. Agora eu preciso encontrar lobo e também tenho que me enfiar numa caverna pra conseguir raiz. Lobo é pra fazer a comida apimentada pra eu durar 10 minutos na caverna de gelo. E também a raízes pra eu conseguir fazer o moedor de trigo. Eu preciso de duas conchas de areia, mano. Quem quer fazer troca? Você tem carne, Rabiou? Eu aceito carne e raízes. Eu tenho onze conchas aqui. Eu vou pegar as raízes. Carnes eu não tenho, não. Vai pegar raízes, então. Depois nós troca. Ovelha dropa a carne. Ih, que pena. Tudo os bichos respaldam. Então é só... Vai de beijo. Galinha dropa a carne? Dropa também, caramba. Oi, Rabiou. Oi. Vamos fazer um comércio noturno? Toma aqui. Eu vou te colocar... Aqui, ó. Toma leite. Você vai usar isso aqui pra fazer milkshake. Pra conseguir as coisas. Boa. Obrigado. Aí tá dentro do baúzinho. Galo, faz o seguinte. Puxa um centro de vila aí pra construir. Aí bem aqui, você tá vendo essa linha aqui, ó. Aham. O centro de vila antes tava aqui, ó. Sim. Aí ele não contabilizou esse negócio aqui, ó. Nossa, aí você construiu à toa. Aí eu construí à toa. Aí eu peguei e trouxe ele pra cá. Só que o centro de vila, mano, ele fica no centro e ele cobra o resto das áreas, né? Não, esse aqui tá cobrindo só até aqui. Então não tá cobrindo a cada parte de lá também. Nossa, tá tudo bugado aqui, mano. Aí essa parte aqui não conta com a vila. Coloca essa estação de trabalho, que ela é um moedor de grão. Isso daqui é pra eu colocar meus negócios e conseguir os itens. Ah, eu consigo fazer semente com esse bagulho também. Mas o que eu quero agora é farinha. Eu quero fazer bastante farinha pra conseguir hambúrguer. Como que eu faço um grão de trigo? Ah, eu tenho que macetar o trigo. Aí depois de eu macetar o trigo, eu passo aqui, saquei. Me vê aqui. Homem. O que eu preciso pro CV9? Ah, tá safe. Já tenho tudo. Não, eu tenho que minerar âmbar e um pouco de obsidiana ainda. Rabioso. Ah, não. Rabioso não. É o Heliot. Heliot quer trocar obsidiana. Mano, tem um amuleto que é bem bom também. Resiliência, defensa extra, pode receber dano. E ele não é tão difícil de fazer. O da regeneração. Nossa, o da regeneração é OP. Eu acho que eu consigo fazer. Ó, na moral, esse daqui é pra dar bom, velho. Amuleto da regeneração. Tome. E agora o meu total de coração foi pra 19. Manda brabo, manda brabo. E faz 25 aqui do bagulho tunado pra gente sobreviver na caverna. Mano, agora com esse bagulho da regeneração, eu acho que eu consigo tancar safe na caverna. Dois amuletos azul e um verde. E vamos agora em busca do bioma da neve que eu tenho que encontrar uma caverna pra minerar tudo lá. Ah, verdade. Acho que eu vou fazer uma outra picareta, mano. Mano, tem queijo nesse jogo? Achei aqui num baú. Eu vou comer. Mano, eu tô começando a achar que não existe a caverna de gelo. Real. Real mesmo. Andei muito aqui já. Ô, picareta causa mais dano no repolho, velho. Picaretar os caras, mano. Opa, pera aí. Eu encontrei um mineiro aqui em cima da montanha. Tome. Tome. Mano, já que a caverna não existe, eu tô subindo uma montanha bizarra aqui. Mano, eu tô ficando meio alucinado. Eu tô escalando a maior montanha do jogo e nenhum sinal ainda de uma caverna aqui. Ah, encontrei mal aqui, tá bom? Caramba, os esqueletos detonam um lobo. Mano, eles são muito OP. Nossa, e detonaram, velho. Um dos caras aqui tinha uma plantação de NPC, velho. Ô, na moral, dá pra mexer com o esqueleto. Não, mano. Os caras serguidas, não tô de brincadeira. Ai, 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 eles estão aqui, eles estão aqui. Foge, moça. Mano, sem zoeira mesmo, eu acho que eu tô procurando aqui faz uns 5 dias uma caverna de gelo e eu não, ó. Até que eu não posso reclamar, porque eu não tô encontrando caverna, mas também não tô encontrando bruto, mano. É isso, família. Eu acho que não existe caverna de gelo nesse mundo. Quer ver que o Elliot vai dar um passo no bioma de gelo e vai achar uma? Plantação de fruta neve aqui pertinho de casa, velho. É, o cara tá no quintal do Locolô lá pegando. Então, né, mano. Mano, eu vou começar a fazer o caminho de volta, porque eu tô muito longe. Aí, se eu encontrar uma caverna no caminho de volta, é mais perto do que se eu continuar entrando nesse bioma. Ah, lá, eu tô aqui na minha aventura. O Elliot tá na minha casa, roubando minha fundição. Olha, Elliot, eu quero um pack de raiz, então. Eu vou na tua casa pegar um pack de raiz. Se eu voltar pra casa, daqui da minha exploração, e não tiver um pack de raiz lá, olha ele ou... Eu cheguei à conclusão, eu tenho que tá fazendo alguma coisa errada. Porque é impossível não ter uma caverna de gelo em tudo isso que eu andei. Ah, não, eu encontrei uma caverna aqui do lado, mas eu não sei se ela é de gelo. Nossa, se ela não for, eu vou ficar muito revoltado. É uma caverna de gelo. É uma caverna de gelo. Vem sempre na vida. Nossa, eu vou minerar tudo. Nossa, fira. Aqui é fonte do dinheiro infinito. Eu sempre pedi dinheiro na vida, eu encontrei o dinheiro que eu sempre pedi na vida. Aê, família, liberamos a barra de ferro. Tome, 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 tome. Lá a essência da sorte. Ô, é com safira que a gente faz encantamento, então? Pelo menos, os recursos aqui na caverna de gelo são muito mais fáceis de pegar do que na caverna de lava. Mas muito mesmo. Nossa, você congela muito rápido nas cavernas, caramba. Realmente, se a gente tiver um burst, você ferra. Nossa, se eu precisar de mais coisa, tá safe demais minerar aqui, mano. A caverna de gelo é muito boa. Olha só, um osso amaldiçoado. Sei lá o que é isso. Ô, logo, tem um lobo aqui na caverna, meu Deus. Ô, lobo, comete não vivo nos esqueletos, por favor. É lobo não vivo, ele é lobo esqueleto. Ô, lobo, ajuda a nós, lobo. Comete não vivo nas coisas, lobo. Mano, achei uma mega caverna com uma outra saída. Onde que é isso daqui? É mais perto da minha casa? Falando nisso, que eu tenho que voltar. Meu, me torta cheio. Nossa, meu. Eu entrei aqui em cima e saí aqui atrás. E eu tenho que voltar pra casa. Cadê o Rubio? Eu tenho que andar 1.700 metros agora, senhor amado. Mano, eu tenho 5 adrenaçucos. Será que eles duram até lá? Cada um é 2 minutos. Eu vou fazer a maratona logolenda agora. A volta triunfante dos que revoltaram contra as cavernas de gelo. Nossa, parou de chover agora. Esse bioma é lindo, maravilhoso. Mano, eu encontrei um castelão cheio de NPC, mas eu tô sem espada, velho. Esse bicho aqui é lixo de fazer num machado. Ah, não. Eu perguntei. Vou limpar esse castelo. Limpei o bagulho inteiro pra encontrar no baú o quê? Uma espada longa. Melhor que nada, não tenho nada aqui. Ah, e garra de gelo boa. Esse aqui é potente. Ah, eu não acredito que eu consegui voltar pra casa. Ah, minha vilinha lá na frente. Falando nisso, nossa, tá acabando meu núcleo brilhante, mano. Eu tinha uns 4 packs sobrando. Quem passou aqui na minha casa? Agora eu vou começar a liberar umas craft potentes pra nós. A lestra recurva roxa e espada roxa liberada para os ombres. Ah, tem o escudão também. Um amuleto da regeneração upado. Nossa. Uhul. Se o amuleto de regeneração upado é hard de fazer. É que na moral, mano, só tem que conseguir um monte e agora não vai ter cometer não-vivo em bruto. E também cometer não-vivo no lobo da caverna. E a lã grossa que a gente precisa também. Eu vou deixar esses negócios aqui tudo sendo processado. Eu vou focar agora em upar o meu CV e conseguir ferramenta nova, que essas daqui estão acabando. Bom, na moral, eu tenho que mudar a minha sala de armazenamento. Tá muito lixo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, sala de armazenamento. Qual o baú que vale a pena fazer? Nossa, o de ouro espaçoso é muito caro. Ô, o maior de todos. Ah, não, é caro de fazer. Acho que o verde é o que mais compensa. Ah, não, que eu vou ter que ir pra caverna de novo, farm a raiz. Deixa eu aproveitar que eu tenho um milhão de madeira. Eu vou refazer minha sala de armazenamento. Só que vou fazer num céu aberto. Não vou usar uma casinha, não. Mano, como que eu faço pra grudar o bagulho de um no outro aqui? Ele tá grudando errado, velho. Gruda, certo? Aí, toma. Ah, lá, eu queria o bagulho nivelado. Ele fica errado. Ó, na moral, sabe qual é uma coisa ruim aqui do lugar que eu moro? Ele é num lugar inclinado. É muito lixo de você construir num lugar inclinado. Deixa eu tentar aqui do outro lado. Ah, descobri um jeito de fazer uma escadinha aqui. Pouco menos lixo. Ó, na moral, a melhor dica que eu posso dar pra vocês, constrói num lugar plano. Vai facilitar em 98% a sua construção. Ah, não, peraí. Eu sou bobo. Usa o modo de ajuste. É só segurar com o direito, mano. Que constrói certinho. Eu que não sei construir, ó. Ah lá, daí os bagulho ficam voando, assim, em God. Aí, ó, muito mais fácil. É, descobri o problema da minha vida aqui. Ah lá, nova sala de armazenamento tomando forma. Olha só, consegui pigrates. A última espada do jogo, boa. Sala de armazenamento tá completa. Só preciso formar bastante agora pra fazer bastante dos baú verdes, mano. Porque eles são caros. Eu tenho que ir na caverna. Consegui mármore e também raízes. Eu nasci no spa lá de novo. Tô a 4 mil metros de novo. O que aconteceu, velho? Como que eu vou voltar pra casa? É impossível eu passar por aquele gelo, velho. É literalmente impossível. Elliot, eu acho que a gente tem que fazer uma missão de resgate. Temos, velho. Só que eu também tô nem precisando ser resgatado. Ixi, então eu vou ter que trocar de skin e resgatar o Rubio. Peraí, Rabioso. Não, não, não. Vocês se resgatam depois. Eu vou tomar um descanso. Ixi, então o Rabioso vai ser resgatado depois. Ele deu rage. Nossa, ele tá a 4 mil metros mesmo. Não, realmente. Ele precisa de resgate, Elliot. Oh, apareceu uma lhama do lado de casa, mano. Que milagre. Apareceu duas. Tem uma lhama cinza aqui também. Ô, louco. Nossa, com o machado bom agora é outra vida a farmar raiz, mano. A vida, depois que você tem as ferramentas boas pra coletar os negócios, é absurdamente mais fácil. Meu Deus do céu. Nossa, é outra coisa, velho. Farmar raiz no começo, que você precisa bastante, é um sacão. Mano, eu tô sentindo saudade de ir numa caverna sem a minha companheira tryhard. Eu estou me sentindo desprotegido. Aí, troquei de skin. Agora eu tô pronto pra salvar o Rabeusco em Bananous. É aquela skin de banana que tem o esqueleto dentro dela. Olha que legal que ficou aqui no lugar. Ó, na moral, a espada roxa é apelona demais, velho. Falei muito a pena. Ah, não. Eu tinha largado um pouco no baú aqui. Mas também acabou. É, mas é 13. 13 não dá nem pro cheiro. Aí, agora a gente começa a preencher isso daqui de baú. Conforme os mármore forem ficarem prontos, eu vou aqui e vou vir colocando. Olha, apareceu no drop perto de casa. Eu vou abrir pra não perder a oportunidade. Tome. Grande nada. Ha, ha, ha. O sistema de armazenamento do Logolow aqui. Eu só tenho que organizar as coisas agora. O jeito que tu faz esse negócio aqui, isso daqui é uma parede, tá ligado? Aí você precisa pegar o item aqui em suporte, chamado viga. Aí essa viga você consegue colocar na parede e daí você puxa um piso padrão. Eu usei esse menorzinho aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar na frente do baú. Mas é assim que você consegue fazer, tipo, uma prateleira pra colocar baú. Mano, eu desenvolvi um método pra organizar minhas coisas aqui, Elliot. Você vai ficar surpreso. É mais simples e eu acho que é bem efetivo. Eu vou organizar pela cor do item. Esse daqui é o sistema de armazenamento coloridinho. Que é baseado em cor. É pela cor do item, tá ligado? Se o item tem tal cor, ele tá em tal baú. Aqui é verde, aqui é branco, aqui é roxo e aqui é azul. Tome. Sala de armazenamento pronto. A próxima coisa que eu quero fazer é refazer essa plantação aqui, mano. Porque ela não tá muito agradável, não. Não gostei do jeito que ela tá. Também quebrar essas árvores que eu vim nascendo aqui. Alô, homem? Tá em casa? Alô, Elliot. Vamos chegando. Isso aqui é uma escama de bruto, não é mesmo? Isso mesmo, véi. Manda braba, manda braba, manda braba. Home, eu joguei no chão. Olha só, ela é uma banana gelada. Obrigado. Fadinha, vamos passear, Fadinha. Ela tá dando uns baú bugado aqui perto. Pô, dá pra eu upar o meu centro de vila, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Caramba, que bonita essa torre que você fez, mano. Você viu? Tem uma torre aqui, ó. Meu quarto, véi. Vamos realizar um comércio lá em cima? Vamos. Tô aqui em cima, aqui, ó. Ô, louco, mano. Sua vila tá muito bonita, ela é plana. Que inveja. A minha só dá trabalho, porque ela não é plana. Castelo, ela vai ficar aqui, ó. Muito chique. Eu tô com muita inveja, porque a sua vila aqui, ela é plana. Você não tem noção de como é um trabalho a minha deixar bonita. Me manda o Amber. Aqui, ó. Peguei aqui. Ô, 22. Boa, obrigado, Leo. Tchau. Peguei um. Tchau, agora sim, Helio. Tchau. Vou lá, opa, meu CV9. Vamos upar aqui, que a gente tem tudo pro CV9. E qual que é o requerimento pro 10? Ô, louco, eu tenho tudo. Eu só preciso mineral obsidiana e um pouco de Amber, mano. Nossa, é bem barato, velho. É bem barato. É com material azul que você chega no último nível. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Ah lá, liberamos uma mega cabana e nada no parque agradável. Ah, mas tem mais coisinhas, sim. Tem umas vigas novas, boa. Eu vou aproveitar que eu tô no pique e eu já vou pegar os recursos pra fazer o centro de Vila 10, mano. Aí depois é só lançar mais umas cabaninhas aqui e Itagode. Agora a missão é pegar obsidiana e núcleo brilhante. Embananado, embananado, embananado. Deixa eu colocar uma cama em qualquer lugar só pra eu pegar. Ele é meu amigo, ele é meu colega, ele é meu parceiro. Você vai ficar aqui no canto, meu filho, vai. Vem aqui, vem. Isso, ele é igual eu, só que eu completo. Eu tô pela metade. Ué, ele não quer morar na minha vila, por quê? Sua vila tá num nível muito baixo. Mano, o nosso CV é 9, tem que ter CV 10 pra conseguir a banana? Relaxa, meu filho, eu vou upar e depois revorto. Vamos embora coletar o propapo CV 10. Obsidiana que eu preciso propar o meu centro de vila. E eu devo encontrar nessa mesma caverna aqui também um núcleo brilhante. Aqui o núcleo que eu precisava. Mano, pera aí, isso daqui é um bol grande. Se eu quebrar, ele dropa os material pra eu construir um bol grande? Ah, não. É porque não é craftado, só isso que é craftado. O quê? Eu tô tendo uma visão? Olha isso daqui, tem três dos bonecos que dropam núcleo explosivo junto. Mano, isso daqui é muito raro, velho. Esse daqui é o upgrade da bancada de trabalho, ó. Esses três. E daí quando eles explodem, você consegue o bagulho também. Caramba, que sorte que eu dei. Eu espero que agora quase 120 obsidianas sejam o suficiente. Peguei também um pouco aqui de núcleo brilhante e um pouquinho de ambar. Eu acho que eu vou procurar mais um pouco de ambar, porque eu tava vendo que tem umas receitas que usa ele. Olha outro núcleo aqui embaixo. E o boneco que dropa... Mano, esse bicho é muito raro, eu tô dando muita sorte. Ah, e eu acho que essa daqui foi a caverna que o Rubio teve problema. Porque olha só, a cama que ele colocou aqui pra acertar o spawn, tentar nascer de volta na caverna, ele tá aqui. Então fica a dica, não coloca seu spawn numa caverna, porque senão você não vai conseguir voltar. Vai ser teleportado 4 mil blocos de distância. E a chance de conseguir voltar pra casa vai ser muito baixa se você estiver jogando sozinho. Eu acho que se eu abaixar o CV o suficiente, aquela casa ali, ela vai começar a ser contada. E daí vai dar um negócio legal pra gente. Um boost bem bom, pelo menos. E você pode, depois de deixar de um tempo, construir logo de volta que ele continua contando. Ah lá, ainda tá. Mas pegou a casa? Não! Não mudou a área. Você pode alterar o negócio dentro do quadrado original que você fez, então. Já que aquela casa de baixo ali não conta, eu vou fazer uma bem maior aqui em cima. Porque o nosso limite até é bem aqui no topo. Ou talvez uma torre de observação aqui em cima ficaria bem legal, ó. Eu acho que sim, né? Olhando a vila inteira. Boa ideia. E daí a fazenda eu faço na parte de trás, ó, aqui dessas casas. Porque é uma parte mais plana e fica bem mais bonitinho. Coloca esse negócio aqui, ó. Bem no canto aqui, ó. Tome. E agora tem que construir. Quem já jogou Salve o Mundo tá ligado, mas isso daqui é idêntica à gameplay de Salve o Mundo. E a última peça... Nossa! Agora que dá pra ver nossa vilinha aqui de cima. Realmente tá muito bonitinho. Vou fazer a fazenda ali embaixo agora. O truque pra fazenda é o seguinte. Se você quiser colocar ela num lugar que não é plano, você não consegue puxar daqui. E ir colocando uma do lado da outra assim, pelo snap, ó. Tá vendo? Ele vai ficando uma em cima da outra aqui. Ele não fica bonitinho no mesmo nível. Aí pra deixar tudo no mesmo nível nivelado e bonitinho, tu tem que fazer isso daqui, ó. Você faz o snap com a plataforma de madeira. E aí depois você coloca a plataforma de terra em cima, tá vendo? Isso vale pra tudo que você tiver esse problema de as coisas não ficarem niveladas. Porque você decidiu morar do lado do lago e aqui é um desnível. É só colocar a fundação que as coisas vão ficarem retas. Agora tem que pegar tudo isso. Nossa, tem que plantar também lá. Não, eu quebrei o bagulho inteiro em vez de quebrar o corrimão. Ah não! Porque tudo foi de base. Uma coisa legal pra fazer também do lado da sua fazenda é colocar um baú. Pra daí quando você estiver mexendo com as coisas aqui, você guarda todos os itens de fazenda aqui. Deixa eu arrumar agora esse negócio aqui. Deixar plano com o chão porque os meus NPC conseguem entrar e ter acesso aos itens ali de dentro. Pra algumas profissões precisam. Você já consegue subir, meu filho? Sobe! E você construir em desnível é isso daqui. Você vai ter uma dor de cabeça pra fazer os negócios encaixar e ficar um pouquinho mais bonito. Porque não é muito bom não. Aí ó, mas no final até que vai de boa. Agora os NPC conseguem entrar e usar as bancadas de ferramentas pra profissão diferente. Porque eles precisam ter acesso a isso daqui pra fazer outras coisas. Tipo essa moça aqui que agora eu consigo colocar ela pra plantar as coisas. E só de construir aquela torre lá em cima e fazer a plantação aqui dentro agora, eu já consegui também XP o suficiente pra subir pro nível 10, o nível máximo da vila. E a melhor parte é isso daqui ó. Você consegue fazer umas lâmpadas pra colocar fora de casa. Mas são bem caras. Você precisa de ferro. Eu não vou fazer isso aqui não, mano. Eu vou fazer as de cobre mesmo. E olha só que bonito que fica o totem. Vira a lhama do Fortnite aqui. Também arrumei essa outra fundação aqui que o negócio tava flutuando. Agora tem um chão. A casa agora tem um lugar pra entrar porque eu não tava conseguindo pegar mais um NPC por causa disso. Eu posso também construir outra casa que tá faltando mais um NPC. Aqui vai ser a posição da última casa e eu deixei um espacinho pra fazer os caminhos aqui. Quando eu fizer o caminho da minha vila ele vai passar aqui por trás pra chegar na nossa fazenda. E se a sua casa estiver voando que nem a minha aqui ó. Não esquece de fazer uma escada pra essa casa valer e você conseguir pegar um NPC na sua vila. Isso daqui já deve ser o suficiente pra ele subir. A nossa vila tá realmente muito tonada, mano. Eu só tenho que descobrir agora o que eu vou fazer com essa parte do meio. E também onde que eu vou colocar o castelão. Se pá, mano, eu vou colocar o castelo em cima daquela montanha só pra servir de paisagem. Sem zoeira mesmo, eu tô com vontade de fazer isso. A gente precisa de ajuda depois do biome de neve. O negócio tá fake, hein? Helioto, vamos salvar o Rabioto. Homem, tamo indo. É o esquadrão dos bananas. Mano, eu acho que é nessa direção. Ó, Helioto, a partir de agora, mano, não mexe com nenhum bicho. A nossa única chance é correndo aqui, entendeu? É, já sei, já sei. O que entrou achou o Rubio? O que, mano? Para. Helioto, nós temos que achar o homem. É atrás dessa montanha e depois desse biome, Helioto. A gente vai salvar nosso homem. Homem, me responde uma coisa. O que acontece quando tem um dos homens em perigo? Os outros homens ajudam. Exatamente, velho. Apesar de a gente não ser amiguinho nesse vídeo, né? Mas mesmo assim, nós ajudamos. Mesmo assim, não deixa de ser os homens. A situação não foi propícia, tá ligado? Não foi proposital. Ó, mas na moral, foi uma sacanagem bizarra do jogo. Nossa. Fica a dica pra todo mundo. Não coloca cama em caverna. Pô, isso daqui tá me lembrando a minha época procurando uma caverna de gelo, velho. Eu não tenho boas lembranças de quando fui procurar uma caverna de gelo. Rabioto, faz uma fogueira e não desespera. Essa é a fogueira do Rabioto? Ah, não, é uma construção. Mas parece que eu tô vendo ele no mapa. A cabecinha dele tá começando a se mexer. Olha, acho que estamos chegando perto. Rabioto, cadê meu homem? Rabioto, Rabioto, Rabioto. A ajuda chegou. Ó, na moral, o que aconteceu? A sacanagem não foi pouca. Sabe qual que é a minha teoria? Que em uma dessas cavernas que você entrou, ela conecta com essa daqui. Daí por isso que você saiu nessa ponta. Pode ser, né? Essa é a minha teoria, pelo menos. Aqui, ó, Rabioto. Rabioto, eu tenho presentes extremamente importantes pra você. Isso daqui vai deixar você sobreviver na neve. Pô, pra mim, você não foi um daquele ali, né? Sem vergonha. Desesperadamente. Aham, eu vou me perder lá, peraí. Pegou o amuleto, trocou? Peguei. Aí agora, você vai precisar disso daqui pra você conseguir atravessar o bioma, ó. Homem. E também, só por segurança, porque você tá numa maré de azar, toma esse daqui. Vai regenerar a sua vida ao longo do tempo. Tô nem zoando que eu tô falando que esse jogo tá bugado, véi. O que aconteceu? Parece que o bagulho de regeneração de vida não veio pra inventar. Mas não é regeneração de vida, é o suco glupi, pegou? Ah, o suco glupi. Ah, tá. Peguei, peguei. Beleza, Rabeus, come um hamburgão aí, que agora a gente vai fazer o caminho de volta. E como leve pagamento aqui pelas ferramentas e também as coisas, eu só quero dois sets de ferramentas desse que eu te dei, tá? Eu já tinha que esperar isso já. Morri. Parabéns. Meu Deus do céu, vai ter que rolar outro resgate. Você tá de boa, né, Rubio? Ou você tá com frio? Eu tô com frio ainda. Mas eu acho que não tinha nada interessante no meu loot, não. Deixa lá. Ah, você tá com loot branco, Eliud. Peguei tudo, tá safe, não tinha nada. Vamos, Rubio. Vamos, vamos. Você que não pode ir cometendo um vivo. Vem, vem, vem. Não fica parado não, véi. Aqui, ó. Pega na mão, pega na mão. Vai ajudar, vai ajudar. O meu também tá na beira dola. Aí, agora a Rabeus consegue andar. Boa, vamos. Achei essa banana de gelo aí meio embaçada no gelo, hein? Foi de base? Mano, agora o que eu percebi é a banana resgatando o Peixoto, velho. Isso é a lore aí do Fortnite. Chegamos, saímos, Rabeus, do gelo. Ah, que nervosismo. Finalmente sair desse biome de gelo é muito grande, mano. Muito mais grande do que eu pensava. Nunca que dava pra mim sair lá sozinho, velho. Impossível, impossível. Eu vou te escoltar até a sua casa, Rabeus. Pra garantir que você chega lá, senão você vai spawnar lá de novo. Na moral, que eu acho que ainda é perigoso. Mesmo depois de salvar, eu spawno a cama, viu? Ixi, então você não pode cometer não vivo até o final do vídeo. É só esquivar, mano, é fácil. Spama eu esquivo que você não toma dano. Pronto, tá aqui. Eu já consigo me localizar onde tá a minha casa. Vou te levar até a sua. É perigoso, Rabeus. Tem que ser estudado. Na moral, se isso acontece no teu mundo solo, é praticamente um reset, né, velho? O cara não tem nem vergonha, mano. Tava fufuxicando a minha sala de armazenamento. Toma aqui tuas coisas. Tem mais banana de gelo que precisou ser resgatada. Você tá tremendo de gelo? É padrão do seu boneco que fica tremendo? Que engraçado, mano. Tem mais, Rabeus, espera um próspero futuro pra você. Qualquer coisa chama que nós ajuda. Hein, Ferrando, eu vou ajudar o Rabeusso e de volta eu tenho um cocô na porta da minha garagem. Ô, embananado, embananado. Mora comigo, embananado. Negativamente. Mano, a minha vila tá perfeita. Como que a minha vila tá no nível muito baixo? Como que a minha vila tá no máximo? Mano, eu acho que tem algum bioma pra esse embananado ser coisado, mano. Ou ele não gosta do cara que tá com a skin de banana. Eu tô achando que esse boneco é um spoiler que vai ter mais upgrade de vila, mano. Porque a minha tá no máximo. Ou ele não mora na pradaria. Só pode. Vamos deixar o embananado de lado porque agora tem que resolver outras coisas. Eu quero deixar essa vila bem mais bonita. E também, eu troquei de skin. Olha só. Toma, colega, come, come, come. Toma. E também, hoje é outro dia, mano. E eu acho que esses bonecos aqui, eles trabalham de noite, tá ligado? Eu acabei de coletar ali do Chef Hamburgueria. E essa daqui também, eles tão dando, ó, 10 de cada recurso. Ajuda. Principalmente a comida. Isso daqui vai acelerar bastante pra você ficar comendo framboesa. Eu odeio comer framboesa. Deixa eu trabalhar agora numa coisa, porque eu quero fazer uma área de craft, mano. Que essa garagem não tá sendo o suficiente porque eu preciso fazer. E eu tô gostando muito dessa área de armazenamento. Então eu acho que eu vou fazer essa craft ou em cima ou embaixo. Talvez aqui embaixo tenha mais espaço. Eu amo essa sala de armazenamento, mas ela já tá começando a ficar pequena. Eu tenho que aumentar. Eu só vou fazer mais baú pra frente daí, eu acho. Ou pra cima. Será que eu tenho que detonar esse segundo andar? Talvez eu tente refazer isso daqui de uma outra forma. Ops! Eu ia remodelar e quebrei a parede. Que pena, você tava trabalhando aqui, né? Deixa eu começar a minha máquina de farm aqui, porque a gente vai precisar de muito recurso agora. Porque eu quero fazer uma boa parte da vila, pelo menos. Tem um arco-íris lá na frente, mas eu tenho que ignorar? Eu preciso de madeira? Oi, Rabioso. Tô farmando aqui essas redondezas. Espero que você não ligue. Eu vou virar Bonimiu com essa skin aqui. Eita! Ô, peraí, peraí. Táxi, táxi, Rabioso. Vai, me empurra. Mano, eu acho que isso aqui de recurso tá bom pra gente começar a nossa vilinha. Deixa eu voltar lá, que agora a gente tem trabalho pra fazer. Pensando agora também, eu acho que eu vou acabar trocando de lugar essa fazenda. Porque eu descobri uma receita lá no forno que vai facilitar muito. E ela é bem barata de fazer, inclusive. Só precisa de trigo e também aqui de abóbora. Eu só vou farmar essas duas coisas, o resto não precisa. Vou organizar, que eu vou fazer bem aqui perto do lugar de craft que eu já tenho. Vai ficar bem legal. Deixa eu arrumar essa fundação agora, porque depois eu sei que eu não vou fazer isso aqui. Rabioso, seu miausco tá aqui dando salve pra mim, mano. Ele não é mais meu miausco, ele me abandonou. O quê? Por quê? Nossa, que sacanagem, mano. Uau, e agora ele é meu miausco. Rabioso, seu miausco mora comigo. Ó, na moral, eu construí de noite esse joguinho aqui, não é muito agradável, não. Mas tá feita essa fundação. Ah, meu Deus, agora quebrei outro piso aqui da casa. Mano, eu não sou bom em pegar os bagulhos. Aê, nova área de craft situacionada e upgradeada aqui. Inclusive, tem espaço pra eu fazer mais algumas coisas. Eu quero fazer a mesa de essência pra ver como que é encantamento nesse jogo e também o forno. Manda aquele fornão pra gente fazer receita. O que vocês estão de papo? Vai trabalhar. Podemos ver que o Lucolor seria um péssimo patrão. Só quer saber de... Claro, mano. Nossa, mano, eu descobri um jeito de fazer boni mil, Rabioso. Você pega a skin do cara de osso aqui e entra no quebrador de pedra. E manda uma mesa de encantamento. Como que eu uso isso daqui agora? Ah, eu coloco o bagulho aqui e daí... Ah, eu tenho que craftar o negócio. Entendi. Essência de dano. Aumenta o dano das armas. Durabilidade. Aumenta a durabilidade. A vida. Inimigos soltarem itens de cura. Paia esse. E sorte soltarem saques extras. Ah, entendi. Então, praticamente, é só a durabilidade de dano que não vai usar. Deixa eu fazer assim. Eu acabei de fazer essa picareta aqui. Então, me vê. Três de durabilidade. Aplica essa essência. Isso. Porque a picareta você usa toda hora enquanto você tá construindo. Como eu vou construir agora, eu acho que essa é a melhor coisa pra fazer. Ah, mas não dá pra fazer pack, mano. Ah, tem uma picareta com durabilidade 1, então. Oi, Eliote. Oi. O cara já chegou assim por... Ih... Vem aqui, ó. Vamos fazer boni mil. Nossa, tá funcionando aqui. Vai fazer boni mil agora. Como que eu faço dano? Dano é âmbar e granito. Ah, é tudo âmbar e granito? Ah, não. Não, vida precisa de negócio de animal. Mas sorte? Será que é bom? Sorte é bom. Mano, isso daqui é saque, tá ligado? Só que você não comete muito não vivo nas coisas pra conseguir os itens deles. Ih, teado. Porque se chover, você não dá pra se usar. Nossa, verdade. Se chover, eu não consigo, né, Eliote? Obrigado por me lembrar. É que eu tô acostumado com o baú. O baú pode ser no aberto. Nossa, real. Eu já ia... Mano, eu já ia dar rage se não fosse o Eliote. Como que eu faço um teado? Olha só como que tá ficando o teto. Será que eu faço mais alto? Eu vou fazer bem altão, mano, pra ficar gigantes. Mano, aqui a gente é humilde. O nosso teto, ele é feito de iso. Mas é o que nós temos pra hoje, então tá ótimo. É, bobeia, mano. Eu tenho um lugar de craft lindo agora. Eu também descobri o que tava errado. Eu consigo fazer 3 de durabilidade na picareta, que eu não tinha os recursos pra fazer aqui várias vezes. Faz o bagulho. Ele não deixa mesmo. Ah, deixa. Aplica assim. Vou colocar 3 de durabilidade na picareta. Esse negócio vai durar pra sempre agora. Já consertaram o bug? O jogo dá umas picareta com a durabilidade 10. Você pode quebrar 10 negócios. E eu conserto o bug ainda, que deixa o jogo jogável. Minecraft for 9. Deixa teu jogo bugar de novo. Ô, na moral, eu queria que os itens spawnassem mais rápido do chão, velho. Porque esses esqueletos que dropam a picareta aqui à noite é muito lixo. Voltando aos trabalhos, eu vou refazer minha fazenda pela terceira vez. Dessa vez eu vou fazer uma fazenda que seja mais otimizada pra ganhar dinheiro, se liga. Eita, quebrei meu bagulho inteiro. Aqui, ó, vou fazer um setup levemente mais otimizado. Agora que vai dar pra eu entrar mais fácil e essa mulher vai conseguir colher mais coisa. Mano, eu tenho que começar a fazer comida melhor, porque tá impossível. Tá impossível. O bicho tá sentindo muita fome. Aí o que eu vou plantar aqui é abóbora e também trigo, pra eu conseguir trigo e abóbora. Porque trigo faz farinha e abóbora faz abóbora. E daí isso faz torta de abóbora. Torta de abóbora é uma comida muito forte aqui. Vai, cresce! Sabe o que não? Spod, eu vou plantar também um pouco de milho e vou colocar aquela mulher de volta pra trabalhar aqui. Deixa eu fazer uma estrutura aqui atrás agora, pra eu colocar o nosso forno. Que eu vou tirar lá de baixo e deixar ele aqui, que fica mais fácil de fazer as coisas daí. Não! Irmã, essas plantações são muito frágil. O que que tem um cara andando aqui? O que que você tá andando, Silas? Ô, sai daqui, homem. Sua vila não satisfaz minhas necessidades. Você que não satisfaz minhas necessidades. Nem que eu ser aqui na vila? É, idão. Mano, eu não entendo. Por que que eu não posso colocar esse telhado junto, velho? Meu Deus, quebrei minha fazenda de novo. Fica pra vocês, velho. Você constrói primeiro o teto. Não deixa pra construir o teto e depois construir os bagulhos embaixo. Quer dizer, constrói o teto e depois embaixo. Não constrói embaixo e depois o teto. Fazenda reformada, tome. E você, minha filha? Nossa, ela tá me dando todos os bagulhos aqui que eu tava faltando. Obrigado pela comida. Agora sua forma tá melhorada. Eu vou fazer os caminhos agora da vila. Mano, agora eu vou sofrer pra fazer o caminho dessa vila. Porque pra você fazer ele inclinado, é um trabalho do caramba que você tem que usar meio slab. O jeito que tu faz é o seguinte. Você pode pegar um piso de alguma construção aqui de madeira. Tanto faz a cor que você vai utilizar. Mais a sacada que você tem que pegar é essa daqui, ó. O piso, ele fica no chão, certo? Deixa eu pegar num desnível aqui. Isso. Aí você pode colocar ele aqui embaixo. Só que, ó, tá vendo como que fica feio? O que tu tem que fazer, você vem aqui e pega um piso fino e coloca no meio. E, ó, e mesmo assim, ainda fica um negocinho ali, uma biqueirinha pra fora. Esse é o trabalho. Daí tu vem aqui, coloca outro. Aí você pega um outro grande e coloca aqui. É assim que você faz o caminho nesse jogo. Pelo menos por enquanto, até eles atualizarem. Mas é muito lixo, ó. Só que eu não queria fazer o caminho agora. Eu queria fazer mais uma construção aqui e talvez outra aqui embaixo. Porque o caminho tem que ser a última coisa que você vai fazer, tá ligado? Mas essas árvores não param de crescer. Para de crescer, árvore. Ah, eu vou fazer o centro de vila. Boa, verdade. Vou fazer uma plataforma grande aqui, bem bonita, pra colocar o centro de vila. Mano, pior que eu vou ter alguns problemas aqui. Eu tenho que quebrar esse negócio aqui agora. E se você construir ele bem rápido... Na verdade, você pode demorar um tempinho. Você não precisa ser tão rápido assim, não. Você coloca aqui, ó, e daí ele já vem o passo. Só precisava mover pra fazer o centro da vila. Eu tô com uma ideia de fazer o seguinte. Eu vou fazer duas plataformas aqui, em dois níveis diferentes. E aí, dessas plataformas, eu faço os caminhos em volta. Eu acho que vai ficar bonito. Não tem muito espaço, mas eu acho que vai ficar bonito. Ah lá, que god! Essas daqui são as duas plataforminhas, borra. Vou colocar o centro de vila aqui em cima. Coloca o banquinho aqui pros homens ter onde sentar. Sai de cima do lugar do banco, obrigado. Bobeia com a minha vila do centro de vila agora. Tá bonitão, mano. Ó, na moral, uma coisa que eu não gostei foi essas lâmpadas aqui, que não ilumina nada. Ah, se eu colocar esse bagulho aqui, ele ilumina de verdade? Não! Não tem iluminação no exterior. A única iluminação é fogueira, velho. Você tem que flodar de fogueira, porque essas lâmpadas não são nem um pouco baratas, velho. E você coloca, elas nem iluminam. Eu vou ter que flodar de fogueira essa vila, sério mesmo? Uh, tem a casona aqui do parque agradável. Nossa, tem a casona do parque agradável. Eu vou ter que fazer? Mas eu só quero ter certeza que ela tá alinhada com essa garagem aqui. Ai, minha filha, alinha. Oi, eu e o Louto, vamos fazer comércio? Barras de cobre, 5 por 5. Thank you. Falta só um pouco de pedra pra conseguir construir a casona. Eu vou colocar ela naquele canto ali, vai ficar muito bonito. Tá louco, de quem quer essa vila aqui? É a do Rabiosso? Nossa, mano, eu tô bobeando aqui, a vila dele tá mó legal. Tô pegando pedra perto da casa dele. Como assim, outro objeto tá no caminho? Não tem outro objeto. Agora dá pra construir. Mano, eu quero construir a casa dentro da grama. Ih, tá alinhado esse negócio. Eu acho que tá. God, vamos construir a casa. Mano, essas paredes aqui é muito mais complexas do que parece ser, velho, das casinhas. Parece ser um blocão simples, mas é tipo vários pequenos. Tô louco, a casa tá tomando forma. Tá um pouco voadora aqui com essa formação, mas tá tomando forma. Eu acho que essa daqui é a última peça, né? Manda braba, completa a casa. Não, tem um telhadinho. Aí, agora sim, maga. A zona bonita e completa. Eu tenho que dar um jeito agora dessa entrada não ficar tão estranha. Olha, até que deu uma disfarçada aqui na situação, hein? A gente tem uma entradinha pra casa agora, pra poder acessar ela. O problema é que não tem luz que ilumina o ambiente nesse jogo. Já aqui em cima eu me decidi, eu vou fazer uma fazenda de animal. Em questão de casa, eu acho que eu não vou construir muito mais do que isso daqui, não. Tô louco, olha só essa visão aqui que tem descendo a nossa vilinha. Tá muito chique, muito chique. Essa casa aqui agregou muito. Olha só a visão que a gente tem aqui de cima. Ah, não, Elliot, cadê tu? Ah, não, tá muito bonito minha vila, depois tem que me visitar. Aí, vem aqui agora, faz umas tortas de abóbora. Nossa, que delícia, vão ter comida decente na vida. Deixa eu aumentar minha sala de armazenamento aqui, que já vai ficar abonitasamento aqui. Mano, o snap dessas coisas aqui, dessas pecinhas que não tem snap automático, tá ligado? É muito lixo. Porque tem um corrimão aqui, mano, que ele só faz snap de lado, mas se eu tentar fazer ele de cima como uma torre, ele não faz. É uma sessão de quebrar e colocar até acertar. Mano, é real, se no mouse isso daqui já é chatíssimo de fazer, imagina como que deve ser no controle. Isso que era pra eu estar fazendo uma fazenda, né? Mas eu não tô, tô mexendo com a cerca aqui da minha sala de armazenamento. Aê, upgrade na sala de armazenamento. Agora, os corrimão aqui de cima tá certo, eles têm um suporte, faz um pouco mais de sentido. Inclusive, deixa eu colocar uns aqui atrás também. Bonitão. Agora, pra cerca dos animais, eu vou precisar de bastante serralheria. Deixa eu fazer algumas e colocar aqui. Mano, eu quero só ver como que eu vou fazer os caminhos aqui pra essa vila, porque tá tudo na diagonal. Se eu tivesse subido mais um pouco, mas não fui teimoso, quis fazer minha vila aqui embaixo. Próxima vez que eu jogar esse jogo, com certeza eu vou morar numa planície. Vai ser 60% mais fácil de construir. Olha a planície linda que a gente tem aqui. Não, louco, louco. Vou colocar aqui embaixo. É sério, se eu estiver jogando isso daqui, mano, mora numa planície. Sua vida vai ser 90% mais fácil. Agora, a pergunta é, como que eu vou fazer essa farm? Tome. Tudo tem que começar de algum lugar. Na verdade, que é. Eu vou começar de outro lugar. Nossa, uma torta me dá a comida inteira de vida ali. Meu Deus do céu. A melhor coisa que eu fiz foi fazer essas tortas. Olha lá, quem disse que não dava pra fazer uma fazenda? Ela só fica maior que o outro. Agora, tem que pegar os animais e trazer pra casa. Se eu não me engano, você faz isso com vinha. Que a maneira é o seguinte. Aqui eu queria galinha, mas tem uma ovelha aqui perto. E todos os animais parecem que são atraídos por vinha. Então, ovelha, vai de base. Que eu quero colocar a galinha num lugar pequenininho ali. Tá, minha filha? Ah, deixa eu refazer a cerca. Pera aí, que tem uma dica boa aqui. Você coloca esse piso aqui branco de madeira. Ou algum outro mais claro. Que daí, quando o animal fizer o fertilizante, você consegue vir e pegar. E fica bem fácil de ver. Na madeira é um pouco mais difícil. Porque é tudo marrom, tá vendo? Agora, esse daqui é branco. Ele salta pra fora. Ô, galinha, fica aqui, por favor. Galinha, entra ali. Ela tá tentando entrar pelo lugar errado. Vai, minha filha. Isso, isso, isso. Vai conseguir, vai. Entra. Não, ela comeu o negócio por fora, galinha. Volta ali pra dentro. Ô, galinha, na moral, entra aqui e não me tapeie, por favor. Isso, ela entrou. Ela entrou. Fecha a galinha, fecha a galinha, fecha a galinha. Fechei, agora eu tenho uma galinha. Aí, se os outros animais forem aparecendo aqui, eu vou tentar colocar eles nos negócios. Porque agora só tem galinha aqui perto da minha casa. O único velho que eu menti não vivo. Mano, a única coisa que falta agora pra eu terminar essa vila aqui, como não tem luzes, eu queria fazer uns caminhos. Mas isso, eu não tô afim de fazer. O que eu tô afim de fazer é liberar o set, o castelão. Ali debaixo, que tem as coisas vivendo, e um castelo aqui em cima. Eu acho que essa é uma boa ideia que eu quero fazer. Só que pra liberar o set do castelo, você precisa construir uma vila e chegar no nível 10. Isso, uma vila nova no nível 10. No ambioma do deserto. E você vai liberando aos poucos. Então eu tenho que começar uma vila no deserto. Mano, eu tô muito hypado, porque agora eu tenho uma comida decente, que não comete no vivo em mim a cada três segundos. Não preciso ficar comendo toda hora. E vou liberar o castelão. Eu quero muito aquele castelão. Aqui, o que eu disse da galinha? Fica bem fácil você ver o fertilizante. Ô, louco, mas que vila profissional é essa aqui? Você viu? Nossa, o cara tá bilionário, mano. Olha só que fazenda boa. Elliot, meu amigo, meu vizinho, meu companheiro, meu homem que tá criando a sua civilização, eu vim fazer uma proposta pra você que talvez te interesse. Qual é? O que você acha da gente desbloquear o set do deserto, que é o castelão? Perfeito. Mas eu vou precisar da sua ajuda, porque a gente precisa subir uma vila até o nível 10, mano. E no deserto? E no deserto. O lance é a gente já consegue sobreviver safe no deserto, porque a gente tem os amuletos. Mas eu vou precisar bastante da sua ajuda pra construir uns casebres, tá ligado? Porque além de você subir o totem, você tem que construir um monte de coisa. Então eu vou precisar da sua ajuda pra isso, mano. Porque eu acho que eu tenho os materiais pra chegar de novo no nível 10. Eu só não vou ter a madeira pra construir as casinhas. Isso a gente faz. Você tá disposto a continuar essa tarefa comigo? Opa. Eu vou trocar de skin e vou começar meus trabalhos no deserto, então. Elliot. Perfeito. Foi um prazer fazer esse acordo comercial de liberação de recursos com você. Foi um prazer. Vou até trocar de skin também, velho. Boa. Agora sim, eu tô com a skin perfeita pra trabalhar no deserto. Um homem congelado de capuz. A minha casa já dá pra ver lá. Então, eu acho que eu vou colocar bem nessa entradinha aqui, que ele vai ficar mais fácil pra eu e vai ficar perto do Elliot também. Ô, jogo. Por favor, buga. Já constrói no nível 10, porque eu fiz a minha primeira vila. Ah, e não. Vai começar uma vila nova. Ó, vila do deserto de Logolol. Vila B. Como que é pra upar, mano? É pra ser coisa bem baratinha. Ah, tá tranquilo. Eu vou pegar bastante madeira pra construir bastante casebre. Mano, eu não tô me importando muito com estética, não. Eu só quero construir um negócio. O que a gente precisa aí pro nível 2, já tá construído. Tome! Agora, ó lá. Sai daqui, bicho. Tá vendo? A gente começa a liberar aqui, ó, casarões majestosos. Nossa, e é muito bonito, mano. Isso daqui é o que você precisa pra fazer o castelão. Nossa, eu tô apaixonado. Eu tinha que ter morado no deserto esse tempo todo. Pro nível 3, eu já tenho tudo. Eu só vou ter que ir em casa. E também aqui, mano, parece que se você constrói mesa de craft, esse negócio dá um gás muito rápido pra sua vila ficar melhor. Ó, lá em cima. Nossa! Acho que vale a pena mais fazer casarão, porque eu tenho mais madeira agora. Deixa eu voltar pra casa e pegar as coisas. Consegui uma ovelha na fazenda também, gode demais. Agora eu tenho uma galinha, uma filha. A galinha desapareceu! Oxe! Tá me tapeando, mano. Eu fiz isso daqui pra nada. Não tem como a galinha ter fugido também, eles não pulam. Opa, 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 opa. Tá perto, tá perto. Acho que eu consegui chegar lá. Os dois desapareceram. Deixa eu voltar a trabalhar na vila. Coloca essa moé aqui pra trabalhar pra nós também, já. Sobe a nossa vila pro nível 3. Olha só, nível 3, a gente começa a fazer um negócio aqui, ó. Murão do castelo, caramba. E eu preciso de nível 4. Vara de raiz e chapa de granito. Deixa eu ir lá pegar, que daí quando eu voltar eu tenho que construir mais. Não, não, não. Desapareceu, velho. Não dá pra ter animal nesse jogo. Não dá. Olha só, tá tendo reunião dos villagers aqui que eu capitalizei. Mais uma villager aqui, a Dana. Que vai trabalhar também. Precisa central da crafting table pra um negócio ir mais rápido aqui. E agora a gente consegue chegar no nível 4 já. Homem. Fogueira também é um que é bem bom e é bem mais barato que uma crafting table. Um pouquinho ali, tá vendo? E deixa claro as coisas. A única coisa que ilumina nesse jogo é o fogueiro. Já pro próximo, os materiais estão bem fáceis. Eu só tenho menos que aumentar a avaliação. E o duro é que essa daqui é a última madeira que eu tenho. Depois disso eu vou ter que farmar. Pra upar os materiais eu já tenho tranquilo. Consegui ir lá pegar na minha base. Eu só vou construir mais uma casa. Ver o quão perto eu vou ter que farmar de mais madeira pra conseguir evoluir. É, essa casinha não é um negócio mais eficiente não. O melhor é spamar a crafting table no nível 1. E se eu upar a crafting table? Ah, pro nível 2. Se eu não me engano, posso fazer isso algumas. Deixa eu ver lá em casa se eu tenho bastante concha. Se eu upar a crafting table sobe, o bagulho tá ali no L, mano. Deixa eu testar. Vamos ver. Fica de olho ali em cima na vila 2 do Logolou. O Logo sobe bastante e ainda bem que eu tenho bastante recurso. É concha e tábua que usa. Perfeito, deixa eu upar tudo isso aqui então. Manda aquela barrabes. Olha só, nível 5 já da vila. Mano, tá muito rápido o pá quando você já tem todos os recursos. Para o nível 6, hum, eu vou precisar de amber. Eu não tenho isso daqui lá em casa. Mas chapa de mármore eu consigo fazer. Ah, o Helioto teve que ter. Boa. Já não vale mais upar a bancada de criação além disso. Porque olha só o tanto de recurso que usa. O melhor é a bancada nível 2 então pra você upar a vila que ela é bem baratinha. Enquanto eu tô aqui, como que é aqui, mano, pra aumentar a essência de dano? É núcleo explosivo e rubi bruto? Eu acho que eu tenho núcleo explosivo, não rubi. É, Helioto, Helioto, Helioto. Acredita que eu tentei farmar aqui galinha e ovelha e acabei farmando um NPC? Como assim? Nossa, vai ver quando você chegar aqui, mano. Você tem umas 5 raízes pra me arrumar? Tenho. 5 raízes por 2 rubi eu acho que vale a pena. Vou te dar até 10, mano. Mano, o que que tá acontecendo que você tá colocando NPC na cadeia agora, velho? Eu tentei fazer uma farm de ovelha. Esse daqui era pra ser ovelha, mas a moça gostou de trabalhar aqui, você viu? Toma, hein? Eu trouxe coisinhas para você. Olha aqui. Vamos realizar o comércio. 10 raízes por um monte de coisa. Eita! Isso aqui. Boa. Obrigado. Helioto nos deu aqui a essência de dano, os 2 rubi ali. Eu vou aplicar 2 essências de dano pra aumentar o dano da espada num nível absurdo. Eu vou colocar um de durabilidade também, porque essa espada ela acaba muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Isso daqui seria sharpness 2, durabilidade 1. Tome. Vamos voltar pra vila agora. Mano, quanto que tá dando de dano minha espada? Tome. Tome. E 15? Eita, bexiga. Então, de 9 pra 15, cada um daquele bagulhete lá aumenta em 3 o dano. Ô, louco, mano. 15 é bastante. 15 é bastante. Tem durabilidade ainda. Então, o máximo que essa espada chega é em 18. Nossa! 18 é muito dano. Olha ele, ó. Vamos tirar um x1 aí, ele, ó. Vamos x1. Pior que não dá, né, mano? Sacanagem. Pior que dá, né? Não liberaram PVP nesse game ainda. Quando chega nível 10, aumenta a distância que você pode construir na vila? Não. Ela sempre continua mesmo. Então, é que na verdade, a vila, ela só é um lance ali, tipo, pra você evoluir e conseguir um bônus dos seus NPCs. Ah, então, dá pra construir pra fora também. É, dá pra você construir em qualquer lugar do mundo. A vila não serve pra muita coisa não, mano. É só pra você conseguir os bônus dos NPCs, praticamente. Brow! Já conseguimos subir pro nível 6, Ed. Boa. Avançamentos de vila. Tome. Pro nível 7. Nossa, vamos precisar de âmbar. Esse daqui, realmente, vamos ter que minerar. Você tem 15? Eu tenho do normal. Ah, não. Tá safe. É o lapido lá em casa. Ah lá, que bom que é morar com ele outro. Eu vou upar o bagulho aqui e conseguir os outros materiais que eu tenho. Pô, na moral, mas o quanto de XP que essa bancada que aconteceu pra ela dar é absurdo. Agora eu entendi, porque minha vila tava upando a cada 3 segundos lá e eu não tava acompanhando, mano. Não, acho que eu consegui dar um hit no lobo normal, né, velho? Nossa, é quase um hit. Se eu tivesse 3 ali de ataque, seria um hit, né? Foi ele, eu tive que coletar o pedágio. 15 âmbares lapidados. Aqui, ó, tá aqui, ó. Obrigado pelo pedágio. Mano, que inveja que é uma vila na planície. Meu Deus do céu. É outra coisa, né, velho? Helio, de próximo vídeo, todo mundo na planície. Uhum. Pô, próximo vídeo, nós temos que jogar junto, né, mano? Fazer um mega castelão. Meu castelo vai ficar aqui, ó, tá vendo? Nossa, acho que não cabe, é muito grande. Tem que... Nossa, o Helio tá mais rico do que seres humanos podem ficar ricos. Pô, agora que eu tô pensando também, como a gente vai upar tudo os negócios aqui, a gente consegue pegar e transportar pra um bioma de neve pra liberar o negócio oriental. Se o Rabioso quiser fazer coisa oriental... Não. É pra trás. Ô, maga! Eu vou fazer uma pra mim, nossa, que legal. Nossa, um monte de coisa aqui. É, procedimentos para subir de vila. Tome... Ai, acho que precisa de chapa de mármore. Ah, não, tem. Tome. Vila nível 7, Helio, então vai chegando lá. Nível 8. Nossa, você tem rubi bruto? Tenho. 10. Vou buscar. Pega lá, que o resto dos materiais eu acho que eu tenho lá. Mano, se um dia você quiser craftar qualquer coisa, Helio, tem 49 bancadas de trabalho aqui. Talvez eu tenha passado os limites, mas é o jeito mais rápido mesmo de fazer, é fazendo bancada. Ah, bobeia, já conseguimos o papo nível 8. Só vou lá pegar os recursos. Olha, menina, o passo de batalha tá aqui, a Sky, velho. Pô, na moral, não gosto dessa chuva de raio, mano. 10 rubi bruto. Rau! Olha a braba aqui, os caras vão queimar mais forte agora. Ah, tá faltando a chapa de obsidiana, esqueci da minha casa. Me dá dois segundos. Tá pronto, Helio? Temos prontos. Homem, nível 8. Agora sim, a chapa de obsidiana, barra de cobre... Ih, você tem 15 rubi, Helio? Talvez eu tenha. Mano, o cara tem tudo, velho. O cara tem absolutamente tudo. Ainda bem, porque eu meninei pouquíssimo dessas coisas. Essa daqui é a vila da crafting table. Eu achei que a gente já tinha bastante, mas eu tive que fazer mais? Tenho 5. Não! Ah, não, eu tenho 22. Tá safe, ainda bem. Susto! Pô, dica muito avançada, mas quando você estiver escolhendo sua casa no começo do jogo, escolhe longe dessas madeiras aqui de eucalipto, porque elas ficam respawnando e elas não têm dó não, mano. Elas nascem dentro da sua casa. Com o Helio, a situação tá pior ainda, porque lá tá dentro da mesa de trabalho dele. Pô, eu tenho uma teoria, mano. O encantamento de dano, ele aumenta o dano que você causa nas coisas, certo? Só que o jeito que você pega os itens aqui, o mundo, é causando dano. Então, tá vendo? Meu machado tá dando 7 danos. Se eu colocar o dano a mais pelo encantamento, será que o meu machado fica mais rápido? Tipo, eficiência do mind? Será? Mano, isso é um bagulho que eu quero testar. Pra não dizer que a gente só tem crafting table aqui, eu coloquei uma serralheria agora. Manda aqui, manda aqui. Só falta mais um nível de hoje. Chega no nível 9. Quase liberando o mega castelão. É chapa, eu tenho a barra de cobre e não tenho rubi, mano. Agora ferrou o rubi. Vou ter que minerar. Deixa eu minerar também, porque eu vou precisar desses rubi depois pra ir conseguindo fazer desencantamento de dano, mano. Que eu vou testar uma coisa. Eu vou para as cavernas aridas. Eu vou ficar quietinho aqui usando o tear do Helio. Acho que ele não gosta quando eu uso as coisas dele. Aí, o homem chegou. Eu não estou fazendo nada com as suas coisas. Nossa, Helio, tinha que quitar a presença VIP na sua vila, né? É. Ih, falo nada, hein? Falo nada. Aê, manda as a delta, God. Obrigado, Helio. Agora sim, eu vou minerar rubi pra nós. Ah, você coloca ali embaixo, mano. Por isso que eu não conseguia colocar um outro slot lá. Entendi. Nossa. Gostei. Helio, eu encontrei um desafio aqui, Helio. Eu vou liberar a sua vila desse bruto. Vamos juntos. Eu não estou nem... Tome, tome. 15 de dano. É intancável. É intancável. Nossa. Nossa, nada me abala. Nada me abala. Ah, não. Ai, 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 ai. Ele me abala. Ele me abala. Ele não está pronto, velho. Pois, homem. Ai, ai, ai. Eu não aguento ele, eu não aguento ele, eu não aguento ele. Tchau. Ai, o Helio foi de base. Ó, de presente, Helio. Eu te deixei a escama pra você. Ah, usa energia. Mano, na moral, há quanto tempo que esse bicho estava aí? Muito tempo. É desde o começo do jogo, praticamente, né? Aham. Caramba, finalmente nós está forte. E tem umas diferenças entre você opar uma vila da pradaria para a vila aqui do deserto. Pelo melhor, a pradaria você precisa de âmbar para você chegar no final. Aqui ele está pedindo rubi já. Acho que a vila de gelo deve ser mais difícil ainda. Eles devem pedir safira. Ô, o tigrezo, o vipo está aqui, mano. O jurassi. É um dinossauro, velho. Esse glider aqui salva vidas na hora de explorar o deserto, hein? Meu Deus. Cadê o rubi? Me passa todo rubi. Só quero rubi. Núcleo brilhante eu aceito. Mano, essa primeira caverna deu azar. Só tinha quatro. Olha um oásis. Ó, aquela ilha do meio. Lá, parece que tem coisa, Helio. Moço, vamos lá? Vamos. Aparentemente não tem nada. Só uma idiota mesmo. Tem o seu rápido. Podia ter uma mega caverna. Um bom secreto. Eu quero um bom secreto. Olha, a Adriana Fruta. Esse daqui que é o arbusto da Adriana Fruta? Nasce na praia. Nunca tinha visto. Não, eu tô no deserto. Ah, mano. O jogo deu rollback, Helio. É que é assim. O servidor tá meme. Aí, de vez em quando, o jogo cai e volta num estado antigo. Nesse caso, aquela caverna que a gente encontrou, o bagulho não tinha mais nada boa. Eu tenho glider, pelo menos. Ah, ele salvou o glider. Ótimo. Nossa, ele deu um rollback muito grande. Ele deu um rollback no... A gente... Nossa. Ô, na moral. Esse lance do rollback, espero que eles compram servidores melhores pro Lego. Porque tá brabo. Nesse vídeo, eu acho que eu não mostrei. Mas pelo menos umas cinco vezes eu fui afetado nisso. Em quatro dias jogando, foi umas cinco vezes. E eu troquei de skin também. Essa skin aqui, o nome dela é Deposita 20. Olha só, rollback não foi tão ruim. Eu consegui chegar perto de um arco-íris aqui agora, mano. Que legal. Caramba, mano. É uma festa. Alô. Eu tenho essa dança... Não, vocês têm que dançar essa daqui. Ô, maga. Ah, mano. A comida caiu no chão, velho. Bicho lixo. Não, tchau. Acho que é a sorte do bota 20, Helio. Certeza absoluta. Ele soltou a cartinha pra nós, mano. Pô, na moral. Eles têm que melhorar o jeito de você se transportar ou mudar algumas mecânicas fundamentais do jogo, velho. Porque é absurdo a quantidade de tempo que você passa andando. Sem zoeira. 60% desse jogo é você andando de um bioma pro outro pra conseguir os recursos. Tem brincadeira mesmo. É literalmente isso. Andei uma caverna inteira, não tinha nada de rubi. Aí, achei uma caverna nova. Agora sim, não é ganho dinheiro na vida. O que eu disse, mano. Rubi na entrada. Nunca fui triste. Só fui vítima do rollback. Cada rubi dá dois. Garantido. Nossa, então tem que minerar bastante pra chegar no CV10 do deserto. 5 minérias de rubi logo na cara. Você conseguiu 5 aí? Não, 5 minérias. Então, provavelmente vai vir uns 10. É, então vai vir 10. Eu já tô com 20. Fechamos ele e outro. Vencemos. Eu só vou pegar mais agora pra eu conseguir fazer os encantamentos depois. Estouro, 3, 4... O quê? Estouro? Bota 20? Estouro? 28. Mas eu vou continuar indo, apesar de a gente já ter o suficiente. Agora sim, consegui tudo o rubi que eu preciso. Vamos voltar e upar a vila. Nu, eu saí do outro lado. Nossa. Meu Deus, Alex. Nós tá muito longe. Mano, pior que esse geyser é a mobilidade aqui desse jogo, né? Então... Por que que não tem geyser no resto do jogo que você tem aqui? Mano, e esse bananado? Quer morar aqui nessa outra vila? Não, ele já tá saindo. Mano, o bananado não quer morar em nada. Duvido que alguém tenha esse NPC. Elliot, eu vou ser bem honesto. Eu acho que a durabilidade picareta pra você quebrar tudo isso daqui não vale a pena. Comparado a você pegar o recurso pra construir tudo isso, tá ligado? Então... Aí, foi. Foi? Boa! Só esperar o rubi agora. GG, então, véi. Só esse rubi ficar pronto. Bota 20 que eu vou soltar a cartinha. Bota 20. Vai soltar a cartinha na hora que você colocar esse nível 10? Vou, vou, vou. Vou soltar a cartinha do castelo. Olha por que não tem PVP, Elliot. Senão seria só isso daqui, ó. Com balestra. Cara, só de arc tentando um acertar o outro. Desse jeito. Esse seria o PVP do Lego. Elliot, chegou o belo momento. O momento mais esperado. O momento mais importante. Tome! Liberamos o mega castelo. Liberamos o mega castelo. Meu Deus. É um mega castelo. Precisa de 600 granito. Que? Não dá pra ver, mano. Mano do céu. A gente vai ter um mega trabalho agora, Elliot. O tamanho do bagulho. O tamanho. Eu vou construir. Eu vou colocar lá naquela planície em cima da minha casa, esse troço. Vai pra sua vila, que eu tô indo pra minha, porque você já sabe, né? Hora de trabalhar, véi. Agora é a hora. Eu só vou pegar umas crafting table aqui, porque eu quero o tábua. Eu tenho um plano pra conseguir essas 600 coisas, mano. Vamos pôr em ação o meu plano pra conseguir 1 bilhão de granito rápido. Eu acho que vai funcionar. Aqui que tá o meu plano pra conseguir 1 bilhão de granito. Eu tô guardando pólvora desde o começo do jogo. Isso daqui, pólvora, você consegue cometer que não vivo nos NPC, aqueles acampamentinhos. Os NPC, tipo esses de vila, assim, só que do mal, tá ligado? Você consegue bastante pólvora com eles. Eu tô guardando desde que eu comecei. Porque com pólvora e um monte aqui de tábua, você consegue fazer um item. Esse item se chama Barril Cabum. A plataforma de farm, ela funciona numas pedras, só que não nas pedras mais grandes. E as maiores são as melhores, porque você consegue pegar mais recursos. Pra as grandonas, eu vou só construir um Barril Cabum aqui perto. Aí, Cabum! Me diz que vai quebrar, por favor. Meu plano foi pro lixo. Uau, eu tô decepcionado. É culpa da skin, mano. Porque isso daqui eu sei que ele quebrava cactos, mano. Então eu achei que ele ia quebrar essa bagulha aqui também. Não quebrou. Nossa, mano, fui tapeado demais. Vardei pólvora o jogo inteiro pra ser tapeado no final. Opa, 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 quebrou. Pera aí, eu acho que eu tinha jogado errado. Eu acho que você tem que meio que encaixar ele aqui em cima, tá vendo? Olha, ele causou dano. Ah, peguei o jeito. O plano funciona. O plano funciona. O NPC, por favor, sai daí. Eu tenho que planejar o castelo. Mano, é bizarro o tamanho desse negócio. Eu acho que aqui tá bom, né? Ah, eu quero um pouco mais perto, Vila. O mais próximo que eu conseguir. É, agora eu vou ter que começar a grindar, mano. O tamanho da fundação desse negócio. Fica muito bonito, né, Vila? Eu vou começar a construir aqui, só que eu não queria fazer tudo de uma vez. Até porque, se a gente olhar aqui, meus amuletos estão azul. Eu quero pegar umas coisas roxas pra ficar o mais forte possível, mano. Eu tô mais ou menos em questão de amuleto no mid game. E o resto a gente consegue bem tranquilo. Então eu acho que eu vou fazer isso. Primeiro eu só vou gastar todo o granito, mano. Ver o que que sem granito dá pro cheiro. Mano, esse bagulho aqui é puro granito, velho. É muito caro de você conseguir fazer. Mas é bonito, olha só. Homem. Algo que eu tô percebendo, isso é só enquanto eu tô jogando, mano. É que free build, tipo Minecraftzão, tá ligado? Não é muito encorajado aqui. Porque você precisa gastar muito suas ferramentas pra fazer, mano. E ninguém tem ferramenta direito nesse jogo. Eu acho que eles tinham que adicionar um sisteminha assim. Onde você consegue deletar uma peça, tá ligado? Sem você ter que usar a sua ferramenta pra quebrar ela. Se isso tivesse aqui, já ia dar um gás muito bom, mano. Pelo menos ia facilitar muito. Porque agora é praticamente impossível você tentar fazer um bagulho desse aqui na mão. É só no criativo mesmo que você vai conseguir fazer. E foi isso que deu o cheiro, mano. Nossa, deu nem 10% do calçal. Só deu pra fazer uma casinha e o comecinho da outra. É, deixa eu granar uns amuletos agora. Eu quero fazer isso. Olha só, você percebeu? Eu também voltei com a skin original do Logo Low. Deixa eu pegar essa espada nova que eu fiz e colocar aqui duas essências de dano e uma de durabilidade. Porque a gente vai ter como até não vivem muita coisa pra conseguir os nossos próximos amuletos. Faz também uma balestra recurva roxa, a melhor do game que tem aqui. Eu vou colocar a mesma coisa. Dois de dano, um de durabilidade nela. Porque dá pra encantar também, ó. Pela lista de materiais pra fazer os amuletos que eu quero fazer. Os mais endgame possível. É pouca coisa que eu preciso, mano. Porque aquela minha aventura na neve daquela vez já me deu bastante coisa. Praticamente só lã. Encontrar um bruto da neve e encontrar três escamas dos brutos normais. O resto tá safe. E eu também vou precisar me enfiar numa caverna pra encontrar aqueles lobos amaldiçoados. Aqueles que são só de osso. Eles dropam osso amaldiçoado pra você fazer o melhor mulher do jogo. Só pra testar, quanto que essa balestra tá dando de dano? Coitado do esqueleto, não tem nem 20 de vida. Lã grossa é uma coisa que eu preciso, mas dá pra pegar facilmente dos bichinhos aqui. Sai daqui! Resperta, mano. Minhas patas tá dando 15 de dano agora? Que nunca se sabe, vai que eu preciso. Tem azar, não tem nem um lobo nessa primeira caverna que eu encontrei. Opa! Encontrei, encontrei o lobo. Isso, vem cá. Lixo, tome, 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 tome. Nossa, mas ele é muito forte. Ainda bem que eu fiz aqui meus itens. Porque olha só o tanto de bicho que tem aqui. Olha o bicho, lobo lixo. Aê, mais um oção. Boa, temos dois. Eu tenho a teoria de que os mobs respawnam. Principalmente esses esqueletinhos, porque eles nunca param de aparecer nessas cavernas. Então eu vou andar um pouco e procurar pra ver se nasce de novo o lobo ali. E daí eu só farmo um spot dele. Eu não preciso ficar procurando outras cavernas, é mais rápido. Olha só, eu encontrei mais as ovelhas. Se você dropa bastante dessas raízes, tem um pack ali. As ovelhas vai lá e dropa mais itens. Ovelha peduncha, ela comeu 60 raízes e não deu negócio. Elas só tão dropando a lã normal. Dropa a lã grossa. Eu tenho que voltar pra caverna, cometendo ouvir um lobo. É a vaca que dropa a lã? Não, a vaca dropa leite. Mano, fui tapeado de novo. Mas aquela lã grossa é safe, porque aparece bastante em baú. E depois eu tenho que ficar andando aqui um monte também. Eu dropei o meu hambúrguer apimentado. Não, eu tinha 29, mano. Só que a entrada dela é aqui em cima. Eu tenho que voltar pra casa, pegar a pimenta e depois tentar entrar na caverna e encontrar meus 30 hambúrguer. Mano, eu não acredito. Eu fiz isso comigo mesmo. A culpa é da skin, é essa skin aqui. O dano do frio ainda tá safe, porque eu consigo tancar com o meu amulet de regeneração. Mas o dano de congelamento que é quando eu entro na caverna, eu não consigo tancar. Por isso que eu tenho que pegar pimenta lá em casa. Mano, esse jogo não perdoa. Não perdoa nada. Eu fui de base. Ah, mas tá safe, é do lado da caverna. Eu só preciso voltar aqui com pimenta. Pra ser bem honesto, eu nem sei se eu tava salvo na minha casa. Eu tô salvo? Tô aqui, ó. Vila 1 de Logolow, nível 10. Onde que é isso aqui? Ah, é a minha casa. Perfeito. Deixa eu pegar pimenta e voltar lá. Ah, tenho quatro bagulho aqui. Deixa eu pegar algumas pimentas de volta e também uns hambúrguer que eu tinha deixado fazer. God. Vai correndo agora. E só essa brincadeira aqui de perder meus hambúrguer já me custou 40 minutos. Pra vocês foi 10 segundos, porque não é corta tudo. Mas, velho, não é brincadeira esse jogo. Mano, não era pra eu tá com frio dentro dessa caverna. Tá bugado. Cadê meus hambúrguer? Eu só quero meus hambúrguer. A minha teoria é de que eu coloquei eles em algum baú sem perceber. Nossa. Vou andar até o final da caverna pra ver se o lobo apareceu de novo. O lobo não tava lá. Então eu tenho que continuar explorando pra eu tentar encontrar um bruto da neve. Também os baús pra eu encontrar a lã grossa. A lã grossa eu preciso fazer os amuletos também. Que é a lã das ovelhas marrom. E provavelmente o jeito mais fácil de encontrar a caverna da neve é você vindo aqui na beiradinha. Entre um bioma normal pra daria deserto e daí nasce o bioma de neve. Com as cavernas de neve, tá vendo? Porque é muito mais fácil você ver essa caverna aqui do que quando a caverna tá no meio do bioma branco ali, cheio de neve. Mais um lobão. Nossa, mas esse tá difícil porque tem um monte de outros bichos. Foge dele. Nossa, ainda bem que eu fiz essa balestra. Meu Deus. Aí, escama de bruto do gelo. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Economizou muito tempo. Só tem que encontrar agora mais coisa. Ai, tem um outro amuleto novo. Não, não, não. Não posso tomar dano, não posso tomar dano. Dois lobos. Três. Nossa, perfeito. É aqui a farm. Dentro da caverna de novo. Eu não sei aonde que é a saída dessa caverna. Sério, agora eu me tapei muito. Agora o negócio realmente ficou sério. É essa caverna aqui. Só que eu tava bem dentro dela. Nossa. Será que eu tenho pimento? Temos uma situação complicadíssima nas nossas mãos. Eu não posso cometer não vivo. Mas, tipo, não mesmo. Deixa eu me curar. Chegar lá com a vida já acabada é um sinal ruim. Conseguir esses amuletos aprovando ser uma tarefa muito mais difícil do que eu achei que seria. Vamos ver. Eu tô congelando essa caverna? Aí, God, eu consigo andar aqui pelo menos. Só tô com frio. Fica a dica pros desenvolvedores, mas caverna precisa de mapa, tá? Ah, tome minha bolsa. Pega, pega, pega todas as coisas. Boa. Só que os lobos desapareceram. Ah, não. Tão aqui ainda. Só tavam do lado. Boa. Não arrisca não, mano. Faz tudo com balestra que dá bom. Uh, mais uma escamada neve. Boa, 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 boa. Perfeito. Só tá me faltando agora mais um osso amaldiçoado e mais da lã. A lã é mais fácil, eu acho, de encontrar aqui nesses baús. Você vê nas construções da neve do que você tentar encontrar ali nas ovelhas. Porque ela não é toda vez que dropa. Olha, tem HS nesse jogo. Deu 40. No corpo dá quanto? 20. Ô, logo, tem HS. Aqui, ó. Lã grossa, God. Mais lã grossa. Tem HS em lobo? Não, não tem. Quando você tá na beiradinha de um bioma pro outro, um jeito de você saber qual caverna que é, é você olhar as árvores em volta. Quando tem o pinheiro aqui, essa daqui é de gelo. A normal, da planície, tem um seu calipto. A entrada da de gelo também é diferente, tem gelo aqui. E o esqueleto, quando tem capacete, não tem HS nele, ó. Só o dano normal. Eita, ele jogou uma bomba. Ah, não, tem HS sim, só que é por trás. Caramba. Tome, tome. Cama de bruto da neve, muito obrigado. Pólvora, vou precisar. Esse daqui realmente é o melhor jeito de você conseguir o bagulho, mano. Porque eu não encontrei nem o bruto ainda. Quando eu encontrei, eu tinha pouco dano, não ia conseguir cometer não, viu? E nos baús aqui, eu tô encontrando tudo. E o último osso? Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente consegue craftar todos os amuletos. Vamos pra casa, vamos pra casa. O que que é isso? Leona? Um NPC? Olha lá, guia, minha filha. Momento da verdade. Eu consigo craftar todos os itens? Deixa eu começar o processo aqui. Eu acho que a gente tem tudo. Pera aí. Resiliência, chama interior. Eu vou fazer esses daqui. Vida, chama interior e resiliência. Não vou fazer o da regeneração porque eu não consegui mais osso. Eu preciso de 10 osso. Sem zoeira, isso daqui ia demorar mais uma hora e meia. É sério, é muito tempo andando nesse jogo. Faz aqui o novo da chama interior e também o da resiliência. Ah não, dá pra fazer o da regeneração. Pera aí. Eu vou fazer com certeza aqui o totem de vida. Mas eu tenho que decidir se eu vou fazer o regeneração ou o da resiliência. Eu acho que a regeneração é mais útil porque ele regenera a vida. Só que o da resiliência me dá mais defesa. Eu vou fazer o de regeneração. Agora com os 3 amuletos roxos, a gente tem um total de 42 de defesa. Senhor, eu mais do que dobrei o que eu já tinha. Esse é o verdadeiro endgame. Tá na hora da gente fazer o nosso castelo, o nosso set medieval aqui em cima. Foi uma aventura conseguir tudo isso de recurso, mas a gente zerou o gamezinho. Pelo menos em questão de equipamento. Agora tá na hora de zerar de build. Se bem que essa vila aqui já tá bem bonita, mano. Eu acredito que pra gente terminar o castelo, eu preciso chegar muito perto de preencher esse inventário aqui completamente com granito. Eu vou fazer isso daquele método mesmo. De construir o barril e jogar no granitão. Tome! Eu não me engano tem que causar esse daninho. Quando ele causa esse dano, daí sim que ele é capaz de detonar. Realmente, esse é o jeito certo de farmar granito, mano. Em cavernas você encontra bastante do granito também, que é pedra normal? A mãe da pedra na caverna! Meu Deus! Olha um drop aleatório, podia vir 700 granitos aqui, né? Vem nada que eu preciso, mano. Acabou minha pólvora e eu consegui tudo isso aqui de granito. O resto vai ter que ser uma picaretinha. O homem, além da farm automática, conseguiu inventar de granito. Espero que dê pra construir o castelo com isso. Tem um helioto nas minhas proximidades. Cadê ele? Oi helioto, você veio ver meu castelo? Oi, vim ver o castelo. Mas você tá de castelheiro, né mano? Eu tô de castelheiro. Legal. Cadê minha donzela em perigo helioto? Tô chegando em casa. Olha, eu fiz o teto, tome! Pô, olha que bagulho legal, mano. Você pode construir daqui de longe, velho. Nossa! Tá, isso daqui facilita. Você só tem que mirar no negócio que tá brilhando. Nossa! Pô, por que que a escada aqui de granito é marrom embaixo? Alô, Minecraft! Ah não, não é Minecraft que não tá jogando. Alô, Epic James. É Lego Craft. Tô louco, tem duas torres esse bagulho aqui. É maior do que eu pensava, mano. Não dá pra você tentar spamar o bagulho o mais rápido possível, né? Porque ele tem um delay pra construir. Eles podiam retirar esse delay. Ô, tem uma cerca do castelo sim, só que não é tão alta e bonita quanto a outra, mano. Não, tem, mas não é aquelas coisas. É, a outra de madeira é bem mais legal, né? Foi de base? O castelo foi de base? Ah, eu completei! Ele não tá mais dando a notificação, mano. Que legal, o castelo tá pronto. Nossa, eu farmei muito mais granito do que precisava. Acho que eu vou ter que fazer outra casa, então. Se liga, eu acho que eu vou mandar dois. Dois castelão aqui. Um pouco mais pra cá. Isso e desce. Tome. Ah, mas bugou o negócio aqui, mano. Porque ele não colocou a fundação, ó. Tá vendo? Tá aparecendo aqui. Fundação de granito. Nossa, o que aconteceu agora? Como que eu deleto uma construção, Elliot? Você sabe? E não dá nem pra colocar outra em cima, porque ele considera que tem aquela ali. Nossa, bugou o mapa. Eu buguei o mapa. Eu vou fazer aqui uma cerca de... A gente nem vai saber que o mapa tá bugado. Aprendi com os meus erros. Eu vou fazer outra casa, só que dessa vez vai ficar aqui, ó. Tome. Agora sim, dá pra construir de burro. Brau, brau, brau. Completo mais uma casinha. Ô, para. Eu não quero lembrar que essa daqui eu não consigo tirar. Mas olha que legal. A gente tem uma casinha e um castelo agora. Tome. Pronto. Agora, mano, o que falta pra eu fazer é fazer uma muralha em volta disso tudo e uns caminhos. Mas eu tô pensando se eu vou fazer caminho ou não. Porque a muralha, ela já vai usar muito do... Madeira. Sobrou um pouquinho de granito. E granito, nós não vamos usar mais agora. Eu preciso só de madeira. É o item que você colocar aí em cima. Nossa, palhaça. Palhaçada. Nossa, então nós temos que fazer o muro e depois colocar uma palhaçada em cima. Logo, vai precisar de bem mais madeira, então. Ele tem o snap automático, pelo menos, na palhaçada? Tem, encaixa. Ainda bem, aqui é um pouco menos que uma palhaçada. Vou quebrar todas essas árvores gigantes. E comecem os trabalhos de fazer aqui o paredão. Sai daqui, escolher. Sai daqui. E eu quero fazer uma viradinha aqui. Ele não dá o snap. Ah, eu tenho que colocar um canto, né? Ah, você precisa desse canto aqui, ó. Parei de troncos, um? Não. Canto de troncos, isso. Daí ele dá o snap. Aí você consegue dar o snap no bagulho de novo, ó. E fica bonitinho, daí. É desse jeito que você faz o canto. Eu queria também um jeito de colocar e tirar a árvore. Eu queria poder plantar, tá ligado? Ia ser muito bom, velho. Porque, tipo, não tem como fazer decoração de ambiente aqui. É só as árvores que nascem do jogo normal. Ih, agora tem uma descida. Já tem que começar a colocar embaixo. Aí agora a gente dá uma viradinha pra cá. Ô, Logo, tá tomando forma, mano. Que bonito que fica. Tá tomando forma o Alphaville aqui. Condomínio fechado. Só os bilionários vão morar aqui. Nossa, exatamente, perfeito. O quê? Por que não tá indo? Ah, porque o bagulho tá do lado errado. Aí, agora sim. Deixa eu subir lá em cima pra ver. Mano, mano. Ô, ô, ô. Na moral. Tá muitíssimo épica essa vila aqui. Vou fazer os portão e colocar a palhaçada em cima. Viver um portãozão. Ah, mas não vai dar pra fechar com a palhaçada. Ah, depois eu vejo isso. Primeiro portão tá feito. Tá, daqui é a porta pra ir pra casa do Eliou. Agora a gente pega esse item que ele também chama palhaçada. E vai colocando em cima aqui, ó. Pra fazer o corte. Mano do céu. Olha só a vila do Locolou. Pena que não mostra no mapa as coisas que a gente fez. Mas tá bizarramente boa. Sério, eu não achei que chegaria tão longe em 100 dias. Agora só falta mesmo fazer os caminhos aqui ligando as casas. Eu acho que pra eu começar a fazer os caminhos daqui é mais jogo. Eu fazer os caminhos de baixo pra cima. Porque nesse jogo é mais fácil você subir com as construções do que você descer com ela. Ah, agora é a hora que o Fih chora e a mãe não vê. O Fih chora e a mãe não vê. Esse daqui é bonito pra não ser ou não? Esse daqui é um pouquinho menos feio. Eu vou usar, então, o piso rústico largo 2. Que ele é maior. Aí esse dá pra subir. Aí nós vem e puxa o piso de novo. E encaixa, tome. É assim que você faz o caminho, ó. Tá vendo? Nossa, vai ter muita elevação. Eu tenho que subir até lá fazendo isso. Conecta aqui. Ó, que gode. Precisa só de mais um. Ó, minha casa tá conectada. Fala, você não tá ficando estiloso. Eu prendi o meu boneco, boa. E olha só, esse daqui é o trabalho de um dia inteiro. Um terço da vila. Olha, esses NPC estão testando a minha paciência. Ele fica entrando na frente do caminho. O que eu quero fazer pra casa dele? Depois o cara não consegue entrar em casa, ele coloca culpa em mim, né? Olha só, uma mulher bugou dentro da plataforma. Tá vendo? Jogo bugado. Nossa, agora vem a caminhada até o castelo. Essa vai ser a parte mais difícil por causa dessa subida. O passado do vilão. O coringamento existiu por causa de pisos no Lego. O impossível foi feito. O invencível. O que eu não queria fazer. O que mais deixa a vila bonita? Deixa eu mostrar. Vila 100% completa. Mano do céu. Ó, pra uma pessoa só, isso daqui é absurdo. Imagina no próximo vídeo, quando eu juntar os homens e nós jogar tudo junto na mesma vila. Aí ninguém nos para. Eu tenho que visitar a duela. E Lego Fortnite, deixa eu, por favor, dar um jeito de tirar esse bagulho aqui do chão, que eu não sei como que tira. Vai dar um dó largar esse mundo aqui, mano. Ô, na moral, eu tô com o sentimento, tipo, de quando você joga Minecraft pra primeira vez, vai dar um dó. Então, mano, olha essa vila, velho. Obeia. Obeia com a vila do homem. A minha tá bem mais simples, mano. Simplesinha. Aqui que você falou que tá bugado. Tá. Vai, quebra, Liot. Quebra. Não dá, velho. Tum, tum. Aquela casa que eu acabei fazendo do outro lado, eu queria fazer outra aqui. Só que daí eu acabei fazendo ela aqui. Se você começar a construir e quebrar. Não dá. Eu tentei. Manda aí, homem de Lego. O que você achou da nossa vila? Nota 10, mano. Tá bem bonita. Thank you very much. Aqui é o lugar dos NPC. Essa é a cabana clássica pra eles, né, mano? Mas você tá percebendo uma coisa claramente errada nessa vila aqui? Não, o quê? Ela tá num morro, mano. É, tem esse detalhe. Olha isso. É tipo, é dois degraus pra subir, daí tem o piso. Daí é dois pra subir, daí tem o piso. Mano, tem zoeira aqui. Só pra fazer esse bagulho aqui, os caminhos, foi tipo umas duas horas e meia. Mano, imagina o trabalho. Porque da hora que a gente tá aqui em casa, você tá fazendo isso aqui, velho. Ah, é bizarro. Muito tempo que a gente tá aqui conversando e você tá fazendo esse caminho aqui. Eu espero que eles melhorem ou deem um jeito da gente fazer uma terraplanagem aqui nesse jogo. Isso é um bagulho que eu queria também, mano. Melhor maneira de terraplanar, plantar árvore, essas paradas. Tá faltando. Nossa, mano. E isso é uma coisa que tomara que adiciona logo no jogo, velho. Vim te fazer um convite pra visitar o meu reino, velho. Nossa, eu tô indo lá. Vamos, bora. Vamos. Ah, pera aí, eu vou usar o glider. Olha lá a vila lá, ó. Ô, louco. Ô, louco. Tá bonita. Por que sempre que chega perto aparecem umas explosãozinhas? Acho que é pra ficar mais fácil de ver, né? Olha lá, moço. Minha casa. Nossa, você fez duas torres. Três. Tem mais uma lá no fundo. Só no outro canto lá, que eu não coloquei, porque tem a torre do castelo. Caramba. O cara fez um forte mesmo. Que legal. Pracinha. Nossa, ele... Aqui é a pracinha. Aqui tem os balcões que eu esqueci de tirar, que é o da fazenda. Que é a fazenda, que é a fazenda que eu vou fazer do lado de fora. Na moral, eu quero ver como que é fazer piso no plano. Nossa, Elliot. Elliot, meu Deus. O Snap vai. Não tem que fazer... O quê? Elliot, me dá dois minutos aqui, pera aí. Ó, o NPC loco loco fazendo aqui os caminhos pra todo mundo. Meu Deus. Mano, olha o que que eu disse. Olha por que que eu tô falando. Você faz o bagulho aqui em três minutos. Eu demorei duas horas pra fazer no meu. Meu Deus. Mano, eu sou profissional. Bobeia, velho. Elliot, é obrigação. Próximo vídeo eu vou morar num lugar plano. Meu Deus do céu. Negócio fácil de fazer. Tô até fazendo uma pracinha aqui na Vila do Edge, porque eu gostei tanto da planície. Meu Deus. Elliot, a sua vila inteira, eu fiz em um total de 15 minutos. E tem um degrau. Meio degrau ainda, não é nenhum, na verdade. Nossa. Mano, não joga isso daqui se você não for jogar numa planície, é sério. Vai se tapear demais. Que nem eu fui nesse vídeo. Eu estou prestes a fazer a minha maior vigarice. Eu tô aqui há uns bons 20 minutos, mano. Sem o Rabioso perceber que eu tô atrás da casa dele. Quebra esse pilar aqui da esquerda e dê minha obra-prima tá pronta. Isso! Ficou pronta. A gente tem atrás da casa do Rabioso o verdadeiro letreiro. do Tommy. Só aqui que você tem que usar um pouco de imaginação. Mas é o Tommy. Isso é o mais perto que dá pra fazer de um M, mano. Agora sim, eu consegui fazer um letreiro bem mais bonito. O que é isso? O Rabioso tá fazendo uma mensagem criptografada? O Rabioso entendeu a missão. É a vila do Tommy, é o do Rabioso. Ô, Magá! Será que eu consigo escrever Ô, Magá? Pera aí, eu vou tentar. Disseram que não era possível você comunicar no LEGO Fortnite sem você utilizar palavras. Mas a gente escreve no jogo. Ô! E como já é de costume, eu trouxe meus homens aqui pra falar um pouco sobre como que foi jogar o LEGO Fortnite. Mano, eu achei absolutamente sensacional esse jogo. Só que o problema é que ele ainda parece que tá meio cru, tá ligado? E talvez eles tenham lançado um pouquinho antes de colocar mais conteúdo. Eu tô falando principalmente, tipo, o lance da construção. Tem algumas coisas que não encaixam muito bem. Tem poucos sets. Apesar da gente ter tido um trabalho do caramba pra liberar o parque agradável, que é o da pradaria. E também aqui o castelo, que é o do deserto. Tem pouca coisa pra você construir. Só que essas coisas são uma qualidade bem alta e também bem complexa. Isso eu acho que no futuro eles vão adicionando um pouco mais no jogo. E uma coisa que eu quero muito que eles mudem, mano, é esse lance das ferramentas. Porque a gente tá jogando isso aqui praticamente do primeiro dia que lançou até agora. E hoje é o dia depois deles consertarem o bug das ferramentas. Que cortou na metade a quantidade de players jogando isso daqui. E, velho, uma coisa que eu tô sentindo é que, literalmente, a melhor picareta do jogo, essa roxa, parece uma picareta de ferro do Minecraft. Sem zoeira nenhuma. Você creva três bagulho e o negócio quebra na hora. Mesmo depois do buff que eles fizeram. Tirando isso e conhecendo o histórico da Epic Games de atualizar os jogos deles excessivamente até eles ficarem um lixo. Eu acho que esse daqui é um jogo bem legal, mano. Pra você jogar agora ou depois quando você tiver condições. Apesar dele ser de graça, não é todo mundo que tem um console ou um PC, né? Mas é isso. Se esse vídeo der bom, com certeza eu vou trazer meus homens aqui de volta. Só que a gente vai ser mais esperto e jogar junto pra acelerar mais ainda as coisas. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece, se inscreve e deixa o like pra ver mais o homi aqui no Lego. A gangue dos homi também. Homem. Homem. Vou te mostrar uma coisa pra vocês. E o homi foi. Eu vou atrás do meu homi. Eita, eu buguei. Ah, não. É Robeck, Robeck. Ah lá, tá acontecendo isso toda hora, mano. Bagulho podre também, mano. Esqueci de falar. Não tem fonte de luz. A única fonte de luz é uma fogueira. Então, se você quiser luz na sua vida, você tem que spamar fogueira. É que o problema é que o loop de gameplay desse jogo é muito lenta. Demora demais. Sem zoeira, esse é o problema tão grande que essa picareta aqui, se você for começar do zero pra jogar isso aqui full survival, é umas boas quatro horas. Isso se você souber o que você tá fazendo. Pra conseguir uma picareta. E depois pra você refazer ela, é pelo menos uns 20 minutos, mano. Por isso que as ferramentas tem muito problema aqui. Os caras tem que pelo menos triplicar a quantidade de vida delas pra fazer valer a pena. Quanto que é, mano? Uma picareta de Dima no Minecraft pra você conseguir. Se você for esperto, cinco minutos você consegue uma, dependendo da Cid. Aqui, uma de ferro é quatro horas.